Mensagens aí, avisem se realmente entrou. Pra mim ela continua como se não tivesse começado. Veio a mensagem do Lucas aqui agora. Galera, vocês estão ouvindo a gente, estão vendo a imagem. Agora não, agora eu me vejo. Agora você se viu. Agora sim, agora sim, agora sobrevivemos. Meu Deus, a saga da internet continua. Mas digam aí, falem pra gente se vocês estão conseguindo ouvir a gente, se estão conseguindo ver a gente. E essa live não notificou ninguém, as notificações não foram. Sério? Uhum. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem aí? Uhum. Estou assistindo do outro lado. Ai, ai, ai. Muito bom. Cais tu, Will. Quer botar aqui no mesmo lugar? Muito bem, vamos botar no mesmo lugar. Nossa galera vai entrando, a gente vai dando oi. Você quer que eu leia hoje? Leia, vamos ver o que acontece. Vamos lá, galera. Pra quem não sabe, eu fiquei pegando no pé da Fábio, eu pego no pé da Fábio porque ela pula as mensagens, ela se perde. É porque é difícil de ler, porque o que acontece? A gente lê a mensagem, enquanto isso outras mensagens estão entrando. É. Ó, tanto que agora a gente tem que voltar pra responder aqui. Não, beleza. Ó, a gente tem mensagem do Alisson, do Lucas. Bom, bom também. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo? Já estamos com o chá. Já estamos com o chá. Hoje vamos de chá, porque eu tava com um pouco de dor de cabeça, o Léo ia tomar cerveja. É, mas aí... Já que você vai tomar chá, eu vou tomar chá também. Eu vou tomar chá também. Tudo certo. Vai. Vai ser uma dinâmica diferente aqui. É automático. Viu? Por que eu não fico lendo? Porque a Fábio já assume sozinha. É automático que eu posso fazer. Agora ficou feia a imagem. Tá? É, faz parte. Acontece. Edson Carneiro, boa noite, boa noite. O Lucas falou, todo mundo já veio pro time chá, exatamente. Viemos fazer companhia com o chazinho. Porque aqui está friozinho. Não tá frio, assim, mas... Eu não sei qual é a temperatura agora, mas... Hoje ia estar girando aí entre 20 e uns 15 graus, né? Então, é fresquinho. Rosana, boa noite. Marcelo, vídeos são legal, beleza. Débora Paio, a Oi. De Parauapebas. 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 Esses nomes são difíceis, né? Nome indígena, normalmente é difícil de falar. Legal no Pará. Parauapebas, se eu não me engano, é onde um tio ou avô meu trabalhou. Se eu não me engano, um irmão da minha avó fez um trabalho em Parauapebas. É por isso que o nome me veio na cabeça. De mineração, ó. É. Boa noite de Itajaí, boa noite Augusto. Neiva, e aí casal, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Todo mundo veio pro chá. Já estão nos States? Não. Falta bastante ainda. Falta, o quê? Uns três meses, mais ou menos, por aí, pra gente chegar nos States. Quem já tá lá é o Aleia Duda, né? O Aleia Duda correu pra lá. Mas tão passando frio, coitados. Pelo jeito tá bem frio agora lá. Alisson Melo, ele vai ver como é difícil ler. Não, eu sei que é difícil. Eu fico zoando a Fábio, mas eu sei que é. Marielle, boa noite, galera. Boa noite. Aqui tem a Vale. A Vale, né? A Vale, isso é. Exatamente, é isso mesmo. É que tem um tio da Fábio que trabalhava com mineração. Era prático, né? Ele. É, tipo, prático que eu digo assim. Ele não... Ele aprendeu, né? Não prático de pilotar barcos. Não, mas eu sei o que você quer dizer. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que tem mais chance de você saber do que eu, porque... É, ele... Mas ele trabalhava com mineração. E deve ter sido o trabalho pra Vale mesmo, né? Que ele fez. Putz, lembrei agora. Ia dar dica pra vocês usarem o OBS Studio. A gente usa o OBS nas lives da mentoria. Mas... É complicado a gente usar a webcam do computador. E aí pra fazer conexão com a câmera e tal, é um pouco mais chato. Então a gente precisa ainda... Não sei se a gente vai ter que comprar uma placa. Alguma coisa? Não. Dá pra integrar a câmera do iPhone, que é como a gente faz as lives com o computador pra fazer pelo OBS. O Léo disse que não dava, mas dá sim. A gente só precisa aprender a fazer. Entendeu? Porque ele tentou fazer com a GoPro e até deu certo, mas... Com a GoPro deu. Mas aí... Precisa ajustar algumas coisas e tal. É, preciso testar tudo primeiro. Mas eu falei, eu quero fazer com o OBS porque... Tanto a gente consegue colocar a tela de espera ali, né? Como às vezes a gente quer mostrar alguma coisa na tela, compartilhar alguma informação, alguma coisa, a gente consegue mostrar por ali. E também porque a qualidade fica melhor, né? Fica mais fácil a gente controlar e tal. Então fica um pouco melhor. E se cai o YouTube, também é melhor de a gente controlar, porque o OBS tem um sistema de reconexão com a plataforma e também ajuda a não morrer aí o nosso feed do nada. Edson Caneiro, pra ficar mais fácil, ler, deixei maiúsculos. Fica um pouco mais fácil mesmo. Pergunta para o Leo e Fabi. Baterias... 18.650? Pra formar um mega banco de baterias. Ideia plausível? Ou maluquice arriscada? Que bateria que é essa? 18.650? Ou isso é o tamanho do banco? Explica um pouco melhor, pra eu posso responder. Olá, boa noite, Thiago. Depois me lembro que mando os esquemas. Fechou. Manda pra gente. Acompanhando aqui de Indaial. Indaial. Está de pertinho de onde a gente morava. Thiago Portunato. Boa noite. Boa noite, Thiago. Não ficou nenhuma mensagem pra trás? Acho que não. Por enquanto, não. Quem que vocês acham melhor lendo? A Fábio ou eu? Provavelmente vocês vão falar que é a Fábio, né? Não, mas é que agora eu estou tranquilo, porque tem pouca mensagem. O problema é quando tem muita mensagem, quando as pessoas mandam muita pergunta, e aí começa a gente, começa a discursar sobre um assunto, que a gente fala demais, e aí começa a ter muita mensagem, e a gente começa a se perder. Ó, o Otaniel da Silva perguntou onde é que a gente está agora. A gente está em Antigua, na Guatemala. É uma cidade bem legal. A gente ficou bem surpreso. Sei lá, não é uma cidade que teve na minha lista de cidades que eu queria visitar, sim. Mas, como a gente estava passando pela Guatemala, e é uma cidade muito conhecida daqui, e eu me surpreendi. Acho que é uma das cidades mais legais que a gente passou por toda a viagem, assim, de cidade turística. É uma cidade que lembra um pouco... Vocês vão ver quando saírem os vídeos, mas... Ela lembra um pouco Cusco, lembra um pouco São Pedro do Atacama, assim... O estilo meio rústico da cidade, bem colonial, assim... Só que ela é bem plana, então é super tranquilo de caminhar. O tempo aqui é ótimo, assim, a temperatura para caminhar. Muito agradável. Então, é uma cidade bem legal. E Antigua, eu, nas minhas pesquisas, já tinha visto, tinha visto vídeo no YouTube, e achei muito legal, assim, por ser uma cidade colonial. É uma cidade colonial como Cusco, como São Pedro do Atacama, como... Vai, outras. É, Quito... Quito não é tanto, já é bem mais moderno, né? Mas a cidade é antiga. Colônia do Sacramento, essas cidades, assim, que preservam muito os edifícios históricos. E não são centros grandes e tal. A gente mostrou no Instagram que a gente foi num Starbucks aqui, e foi, tipo assim, o Starbucks mais bonito da vida. Disparado, mais bonito. Então, assim, é... Por quê? Porque ele fica dentro de um prédio histórico, de um prédio colonial, e são aqueles prédios coloniais que tem o pátio no meio, sabe? O pátio todo aberto no meio. E todas as casas aqui são assim, né? E todas as casas são assim. E o que eles fazem é respeitar essa arquitetura. Então, se você passa, por exemplo, no centro histórico, se você passa num Starbucks é assim, e tem várias redes de fast food, tipo Taco Bell... O próprio McDonald's, né? Burger King, McDonald's. A gente não entrou no McDonald's, mas pela fachada do McDonald's é um prédio antigo, assim, sabe? Não é aquela fachada do McDonald's que a gente tá acostumado. E eles respeitam a estrutura do prédio. E, tipo, o Starbucks, a decoração é toda de acordo com o prédio, assim, a coisa mais bonita. É muito bonito. Então, essa pegada, assim, de ser um centro histórico muito preservado, é muito legal. É muito legal. E pra quem curte conhecer cidade caminhando, é ótimo. E é o que a gente faz. É o que a gente faz. Olá, queridos Ló e Fábio. Um abraço da família por mares e montanhas. Abraço, pessoal. Que lugar preferido vocês conheceram até agora? Qual o seu lugar preferido? Até agora. Não sabe? Não. Também não sei. Não tem como. É difícil. É difícil falar qual o lugar preferido porque a gente passou por tanto lugar legal, sabe? E cada lugar... A gente sempre fala isso, né? Que todo lugar que a gente passa marca a gente de alguma forma. Então, é difícil falar um. Acho que todo o país que a gente visitou teve algum lugar que marcou a gente de alguma forma. É, se você me disser, assim, qual que foi a cidade grande preferida? A minha cidade, assim, estrutura de cidade é melhor Buenos Aires. Porque é relativamente barato pra nós, né? Num momento que continua barato pra nós. Tem uma estrutura muito legal, a vibe da cidade é muito boa. Tem muitos restaurantes e tal. Tem muitas feiras de rua que são coisas que eu gosto. Ah, qual praia que você achou mais legal? Sabe? Então, cada categoria, digamos assim, tem um lugar diferente. Eu acho que a praia, pra mim, foi Punta Uva. Foi Punta Uva. Punta Uva no... Disparado na Costa Rica. Realmente, de cidade, acho que pra bater Buenos Aires é difícil, pela questão do custo. E pra quem viaja de motorhome, tem um lugar ótimo pra ficar lá, seguro. Então, isso é um ponto super positivo porque é muito difícil achar lugar, assim, em cidades grandes. Deserto. São Pedro do Atacama. Acho que é uma cidade muito legal, também é uma cidade segura pra ficar. A Bolívia foi muito massa. As melhores pessoas, pra mim, foram as pessoas que a gente conheceu na Bolívia. Então, assim, cada categoria vai ter, não adianta. Cada categoria vai ter um... Mas todo lugar teve um... Foi especial. Dá pra gente fazer um ranking, dá pra gente fazer uma premiação. Vamos lá. Carlos, boa noite, Leifab. Boa noite. Acompanhando vocês de Fortaleza, Ceará. Um abraço. E boa. Boa viagem. Tá. Valeu. Então, falar pra ele quando... É, teve... Mas obrigado, obrigado. A gente agradece. O Eloy Fábio e meu esposo Tiago sempre acompanhando os vídeos. Grande abraço. Valeu. A gente agradece muito. O Gabriel falou que são baterias de lítio. Porque antes ele explicou num textão, mas você pulou. Eu... Ah, eu... Ah, eu... Tem mais coisas pra cima. Olha ali. Olha aqui, ó. Meu Deus. Aqui, ó. Não, aqui. Um pouquinho pra baixo. Onde vocês estão agora? Depois o Luiz deu boa noite. Eu disse, oi. A Neiva perguntou se eu melhorei. Ah, olha. Ah, tá vendo o que que acontece? Então, Fábio, eu assumi de novo. Porque realmente não funciona. É que é difícil. Como o chat continua, você tá falando uma coisa... Pulo, né? Isso. Não vai fazer agora. Melhorei. Deixa eu falar. Tá, Fábio, fala. Melhorei. Agora eu só tô com a perna marcada. Eu acho que não vai nem aparecer se eu tentar mostrar aqui. Aparece? Acho que aparece. Vamos ver. Aparece? Aparece. Tá escuro. Ó. Essa mancha escura aqui é o que ficou. Ainda tá doendo. Dói quando eu apoio aqui, só. Mas já melhorou bastante, assim. É... Cicatrizou rápido. Eu, graças a Deus, tenho uma cicatrização rápida. Então, ficou realmente só a mancha. Que agora eu vou ter que cuidar, principalmente, porque a gente vai pra praia. Daqui um mês. Deixa eu colocar o microfone mais pra cima. Tá bom. A gente vai pra praia. Vou ficar uns dias na praia com a família do Léo. Então, eu tenho que passar bastante protetor. Essas coisas assim. Então, eu tô cuidando. E eu sei que agora é com o tempo pra desinflamar. Mas, o que aconteceu nesse meio tempo? Uma coisa que a gente não contou pra ninguém. A gente vai contar exclusivamente aqui na live. A gente falou pra galera do Apoia-se. É. Com eles a gente comentou. Mas... Não sei se vocês todos acompanham a gente no Instagram. Se não acompanham, podem acompanhar a gente por lá também. Que lá tá mais em tempo real, normalmente. Tá? E não sei se vocês viram, mas a gente... Surfou um vulcão. E eu me machuquei fazendo isso. Então, a Fábio... Passou o machucado da Fábio. Tá doendo um pouco ainda, mas tá conseguindo fazer tudo que... Né? Que precisa. E eu fiquei alguns dias de molho aí. Porque torci o joelho. É. Foi uma queda durante a descida. A gente postou no Instagram. E logo vai ter o vídeo aqui no canal também. A gente foi fazer esquibunda. Sandboard no vulcão. Na areia vulcânica. E aí, o que aconteceu? Durante a queda, você precisa controlar a prancha e tal. E é muito normal. Caiu, caiu, o Léo caiu. Tipo, você rola assim. E na hora que ele rolou, ele deslocou o joelho. E no dia, tava quente, não sentiu. No dia seguinte, o negócio começou a ficar pior e tal. E aí, ficou acho que uns três dias, né? Que a gente não saiu de casa. Que você ficou só com o pé pra cima, fazendo gelo e tal. Passando pomada. E agora eu não tô a 100% ainda. Mas eu tô bem melhor. Mas acabou atrapalhando nossos planos aí. A gente tinha algumas coisas que queria fazer. Principalmente aqui. A gente tá perto de um outro vulcão aqui. Perto de vários vulcões. Porque a Guatemala é cheia de vulcão também. Mas tem um vulcão muito legal aqui pertinho da gente. Que é o vulcão de fogo. Que ele entra em erupção todo dia. A cada 15, 20 minutos. E dá pra chegar perto dele. Só que pra fazer isso, tem que fazer uma escalada. Você faz uma trilha no Acatenango. E é uma trilha de mais ou menos 4 a 5 horas. Geralmente é entre 4 e 5 horas que as pessoas fazem. Mas é um passeio de um dia inteiro pra chegar no vulcão. Porque tem várias dificuldades ao longo do caminho. E aí você passa a noite lá. E de madrugada você faz mais uma trilha de mais ou menos 1 hora e meia. Pra chegar perto de um lugar onde você consegue ver bem o pico do fuego. E você consegue ver as erupções e tal. A gente tá longe e ainda assim a gente consegue ver. De noite a gente consegue ver o vulcão entrando em erupção. E ver a lava saindo do vulcão. Assim, é surreal. Então imagina ver de perto. E esse era o nosso objetivo. Aí o que aconteceu? Eu me machuquei. A gente já tinha conversado que a gente precisava melhorar nosso condicionamento físico. E se preparando pra fazer essa trilha, né? E aí eu me machuquei. Aí a gente acabou tendo que cuidar um pouco e tal. Depois a gente foi fazer essa do Cerro Negro. Que a gente foi fazer o esquibunda lá. E eu já tinha falado pro Léo. Eu disse, olha, eu acho que você vai sozinho no Acatenango. Porque eu não vou conseguir. Porque ali era uma trilha pesada. Foi meio que um teste mesmo, né? Era uma trilha bem pesada. 45 minutos e uma hora subindo. Só que é subindo uma... Tem um trecho que é bem... Ele é bem íngreme. E é uma areia, né? É um areião. Quente. É, super quente. E é um areião que é escorregadio, assim, sabe? Então tu realmente tem que fazer força pra caminhar. E aí vinha o calor de baixo. Porque você tá em cima de um vulcão ativo. E o calor de cima, né? Do sol. E a minha pressão caiu muito rápido e tal. Então a gente tinha percebido. E aí a gente tava subindo e eu falei pro Léo. Olha, acho que você vai ter que fazer sozinho. E aí na descida ele machucou a perna. Então nenhum dos dois ia poder fazer o Acatenango. A gente vai ter que voltar agora pra Guatemala. Em algum momento pra fazer. Porque é um passeio que não tava. Mas entrou na lista das coisas que a gente tem muita vontade de fazer. E com certeza a gente vai voltar pra cá pra fazer o Acatenango. Mas agora eu já tô bem melhor. Já tô bem melhor. Ó, o Edson falou pra você passar um creme que se chama Acheflam. Do laboratório Ache. Será muito rápido e sério pra mim também. Acheflam? Não conheço. É, também não. É, eu tava passando... Benguei, né? Benguei. Aí, só que... É... O que mais ajuda é gelo. Né? E agora tá quase 100%, assim. Consigo caminhar tranquilo. Dói quando eu forço o joelho no mesmo... Do mesmo jeito que eu torci, né? Então... Mas esse vulcão que a gente desceu lá, dá pra alcançar. A gente não alcançou essa velocidade, mas... Dá pra alcançar 100km por hora descendo o vulcão, tá? Com a prancha. Pensa na velocidade que é... É muito alto. No vídeo vocês vão ver. É... E é bem interessante. Ó. É que eu venho aqui pra ver os comentários sobre o que a gente tá falando e aí depois eu volto pra gente continuar a mensagem, entendeu? Assume a Ema. A Marielle falou... Fábio falando em melhorar, como lidam com situações de saúde pelos países. Até hoje a gente nunca precisou de nada relacionado à saúde, assim. Coisas sérias, né? Mais sérias, né? A gente provavelmente vai dar uma olhada no joelho do Léo, no México. Tirar o raio-x e ver se tá tudo certo, né? É, só pra garantir que tá tudo ok. Pra garantir que tá tudo certo. Mas... Por enquanto a gente não teve nenhuma questão. Mas a gente tem seguro saúde, na verdade seguro viagem que cobre emergências de saúde. Então, uma situação dessa, por exemplo, se realmente tivesse sido alguma coisa que na hora a Elidia precisasse de um hospital, alguma coisa assim. Se tivesse rompido um ligamento, alguma coisa assim. Isso. Ou se tiver uma intoxicação alimentar, alguma coisa assim, a gente tem um seguro viagem que cobre as emergências de saúde. É isso. É uma coisa que a gente acaba... É seguro, né? Tudo que é seguro, você paga pra não usar. É, assim, é importante ter. A gente sabe que tem muita gente que viaja assim e às vezes só contrata pra poder entrar num país quando o país exige, né? Um seguro. Mas a gente sabe que, dependendo do país, os custos com saúde são muito altos. Então, se você tiver um problema e precisar ir pra uma emergência, vai morrer com uma grana muito grande. Então, vale muito mais a pena contratar um seguro. É que nem seguro de carro, né? É isso. A gente só não tem seguro de carro hoje porque não existe um seguro que cubra os países por onde a gente tá passando. senão a gente, com certeza, ia ter. Meu Deus, nessa velocidade dá pra morrer, né? É. E tem galera que desce nessa velocidade, tá? Só que, assim, não é seguro, eu acho, descer em velocidades muito altas. Porque, assim, a gente não tá usando capacete. A gente usa uma roupa, né? Que é muito mais pela sujeira do que por qualquer outra coisa. Porque é poeira vulcânica, né? É uma areia vulcânica. Então, tu sai preto de lá. Então, não é uma coisa que, assim, se tu tiver em alta velocidade, realmente dá pra se machucar bem, assim. Eu me machuquei e não tava descendo muito rápido. Mas foi uma bobeira minha, não foi... Foi de burrice mesmo. O Gabriel, sobre a pergunta das baterias. As 18.650 são as que fazem as baterias do notebook e várias outras. Dá pra comprar por quilo, principalmente com bateria de notebook que morreu. Geralmente vem oito problema e problema em uma delas. Já sei o que que é. O nosso mecânico, o Jonathan, ele tem uns bancos de bateria desses aí. Que ele usa pra teste dele, assim. Ele gosta dessas coisas e ele tem barco. Então, acaba que ele gosta de estudar essas coisas justamente pra poder aplicar depois no barco. O que que eu recomendaria, tá? Quando tu vai fazer uma bateria caseira, porque tu vai ter que juntar isso tudo e fazer um banco sozinho, né? Uma bateria caseira. Tu vai ter que fazer regulação de temperatura, uma série de coisas. Porque se uma bateria dessa aí sobreaquecer, né? Entrar em sobrecarga, alguma coisa assim, elas podem pegar fogo, explodir. Então, é super perigoso se você não tiver muita certeza do que você tá fazendo. Então, eu não recomendaria, tá? Por quê? Porque é um risco pra quem tá dentro do motorhome. É um risco pra vocês. Se acontecer alguma coisa, né? Durante a viagem e vocês não estiverem dentro do carro, beleza. Vai ser só uma perda material. Agora imagina, vocês estão dormindo e acontece alguma coisa com essas baterias, sabe? Então, eu acho muito arriscado. Bateria de lítio, eu só utilizaria no motorhome se eu comprasse uma bateria de lítio. De uma marca que já é reconhecida, confiável, que já tem bastante tempo aí de mercado. Então, tem várias marcas americanas, marcas europeias. A própria Moura, no Brasil, eu acho que tá começando a trabalhar com bateria lítio. Mas ainda não tem baterias pequenas, acho que só tem baterias grandes. Então, eu iria pra algo assim pra evitar problemas maiores, tá? Porque às vezes você vai economizar aí, é uma grana, né? Você vai economizar talvez uns 10 mil reais, 5 a 10 mil, depende do tamanho do banco. Mas, você pode ter um prejuízo muito maior. É que é uma coisa muito séria, né? Não é uma coisa simples assim, que vai queimar, vai estragar um equipamento eletrônico, uma coisa desse tipo. Por exemplo, um inversor de onda modificada, ele pode estragar um equipamento, certo? Com uso contínuo, pode. Beleza. O que vai acontecer? Vai estragar alguma coisa. Pode estragar um notebook, pode estragar uma televisão, uma coisa assim. Aí você tem que fazer escolha se você está disposto a correr o risco de estragar o equipamento. Ponto. Agora, você montar um banco desse, que não é feito pra isso, que tem um alto risco de incêndio, aí você está colocando em risco coisas muito maiores. Não é só um equipamento que você vai perder. Então, pensa bem. É só pensar, por exemplo, um Tesla, sabe? A bateria do Tesla é regulada com líquido, para resfriamento. Tem uma série de coisas ali dentro. Tanto para aumentar a temperatura do banco, se precisar, como para baixar. Então, essa questão de regular de temperatura nas baterias de lixo é muito séria. Então, realmente é algo que precisa ter muito cuidado, tá? O Rodrigo até falou aqui, pesquisa sobre as baterias LIFE PL4. Funcionam como as baterias de notebook e tem BMS, muito mais seguro. O BMS é esse Battery Management System, que é o que faz essa questão de regulagem para saber até onde ele pode carregar a bateria, se a bateria já está carregada, para ele parar a carga, para não ter uma sobrecarga em cima do banco. Então, isso tudo é algo muito sério, principalmente em baterias de lixo, tá? Por mares e montanhas. Olá, queridos. Aqui que você pulou as mensagens. Agora podemos ir adiante. Cara, assim, eu só aumentaria a quantidade de água e bateria se a gente tivesse um ônibus, sabe? Por exemplo, se um dia a gente construir um motorhome nos Estados Unidos, que eu acho que seria o único outro lugar que a gente construiria, mas não, assim, um projeto para construir. É se um dia a gente estiver morando lá e tiver tempo e grana disponível para montar, aí beleza. Mas se a gente fosse montar em um school, por exemplo, aqueles ônibus escolares, aí sim eu colocaria um banco maior. Talvez um banco aí de uns 600 amperes em bateria de lítio ou algo assim, tá? Mas... e a água também daí dá para aumentar porque é um ônibus, né? Agora numa van, a gente precisa sempre fazer o cálculo entre o espaço que a gente está perdendo, né? E a quantidade desse bem aí que a gente está querendo ter dentro do carro. Então, os 280 litros de água, eles duram para a gente de 5 a 7 dias, que é suficiente. Não teve, assim, o único lugar que a gente se apertou realmente foi no deserto do Atacama, que, tipo, não tinha muito lugar onde conseguir água. Mas foi relativamente simples, porque tinha um campo que deixou a gente encher. Mas, assim, fora isso, a gente normalmente... Não, na Costa Rica foi... A gente só deixou a praia que a gente estava porque não conseguimos água na região. A gente realmente não conseguiu. Percorreu vários lugares, conversou com várias pessoas. A gente chegou aí num mercado que tinha uma torneira na frente, assim. Conversei com o dono. Perguntou e... O dono era um, sei lá, inglês, sei lá. E aí, o cara falou que a água ali é barato, realmente, mas que não, sabe? Eu meio que cheguei, assim, eu não pedi água para ele. Eu perguntei, assim, onde é que eu posso conseguir água? Porque eu vi que no mercado tinha uma torneira fora. E aí, eu estava esperando que esse... Ah, não, pode, né, conecta ali rapidinho, né? E aí, o cara falou, não, para em algum restaurante, não sei o quê. E eu falei, tá bom. Mas, na verdade, você tinha falado com um funcionário antes. Um funcionário eu pedi diretamente. Um funcionário, e disse que tinha que conversar com ele primeiro, com o dono, mas achava que não tinha problema. Mas, geralmente, isso acontece bastante, assim. A gente chega no lugar, pergunta, vê que tem torneira, a gente pergunta... Seu... Eu acabei de falar. Em Colônia do Sacramento. Em Colônia do Sacramento. Pediu aí no... A gente pediu para um oficial, um policial. É. E aí, ele que teve que falar com os caras no posto para liberar. E, ainda assim, os caras meio que... Não deixavam a gente encher muito, assim. Tinha que ser rápido. Mas, assim, essa é uma outra questão, né? A dificuldade da água é bem pontual, assim. Geralmente, a gente consegue encher de boa. E... E aí, é o suficiente. É o suficiente. E sempre tem um tempo para se programar. Então, assim... E acabar a água mesmo, e a gente ficar sem, e ter que sair do lugar por causa da água, foi só, realmente, na Costa Rica. Mas, a gente viu que acabou, e a gente, sabe, vamos deixar amanhã, a gente vai atrás e tal. Então, é... A gente vai administrando. E as baterias, a mesma coisa. A gente fez um cálculo, um dimensionamento, que é suficiente porque a gente precisa. Se acontece de ter vários dias de chuva, a gente acaba precisando usar o alternador do carro, por exemplo, com mais frequência do que gostaria, mas a gente consegue resolver. Então, não vejo... Não, tem sido o suficiente, assim. Um sistema bom para o nosso estilo de viagem, sabe? Por isso que é importante cada um projetar o motorhome para a sua necessidade. Porque, às vezes, a nossa necessidade vai ser diferente da sua, sabe? É... A situação do meu pai ali, né? Sim. O meu pai ligou ontem para o Léo porque eles têm uma barraca de teto, e aí eles estão montando um setupzinho de camping, né? Para ficar com mais autonomia. Ele já tem várias coisas, né? Já tem geladeira, já tem um monte de coisa. Mas aí ele foi... Queria comprar um inversor. E aí alguém falou para ele que tinha que ser um inversor de... 4 mil watts. Aí, tipo assim... Eu comecei a conversar com ele. Eu falei, 4 mil? Mas é muito? O que vocês vão ligar aí? Aí ele falou, ah, sei lá, notebook. Aí eu falei, tá, mas tem alguma coisa a mais que vocês vão usar e tal? Aí começamos a conversar. Aí eu falei, ó, o nosso é de 1.500 watts. E a gente usa bastante coisa aqui dentro. Aí ele, assim, não, meu Deus, então não preciso de tudo. E aí a gente entrou em uma outra discussão. Por exemplo, a Fábio acabou de falar, né? No nosso caso, usar um inversor de onda senoidal pura é importante e é necessário porque a gente pode queimar os equipamentos que a gente tem aqui dentro porque a gente está utilizando todo dia os equipamentos conectados a uma tomada que está passando por esse inversor. Agora, no caso do pai da Fábio, eles vão, vez ou outra, viajar, sei lá, duas vezes por mês, vão passar poucos dias fora e vão ligar o computador, sabe-se lá quando, sabe? Porque não é algo que eles precisam estar utilizando o tempo todo. Então, utilizar um inversor de onda modificada, nesse caso, não tem problema porque ele não é um uso contínuo. Ele é um uso pontual, entendeu? E para as coisas que eles vão precisar, vai suprir. Então, por isso que é preciso, né? Que é importante a gente sempre estar olhando para o nosso caso, né? Para entender quais as necessidades de cada um. É, e nesse caso ainda tem uma outra situação que a pessoa estava falando de um inversor de 4 mil xing-ling, né? Ah, sim. Que provavelmente nem tem essa potência toda. Isso. O que acontece? Ele diz que é isso e, na verdade, não é isso que ele entrega. Isso é uma coisa que a gente conversou com várias pessoas que compraram equipamento dizendo que era de uma determinada potência e, quando ia usar, não ligava uma cafeteira, não ligava um secador de cabelo, não ligava nem o carregador do computador porque não entregava aquilo que ele dizia entregar. Então, tem que tomar bastante cuidado. E tem que, principalmente, olhar o que você realmente precisa. Por exemplo, nós somos duas pessoas, tá? Se tivesse mais uma pessoa, se a gente tivesse uma criança, ou se fosse um casal com filhos, ou se fossem três amigos viajando, a necessidade de água aumentaria. Ou você reduziria a autonomia. Então, é uma conta que tem que fazer. Se for só uma pessoa viajando, dá para diminuir a quantidade de água e ainda assim ter mais autonomia do que a gente. Entende? É, por exemplo, assim, a gente tem 280, mas se fosse uma pessoa sozinha, se baixasse para 200 litros, por exemplo, já reduziria o tamanho do tanque de água. Reduzia bastante o tamanho do tanque e a pessoa ainda teria uns 10 dias de autonomia. Então, é muito diferente, sabe? Muda muito. Depois que chegarem ao Alasca, já tenha em mente o que será o próximo destino? Já sim, Tiago? O próximo destino vai ser o Brasil, quando a gente chegar no Alasca. Para a gente dar um oi para a família. Na verdade, a gente chega no Alasca, volta para os Estados Unidos. É, viaja um pouco mais. Porque em relação à temperatura, né? A gente não quer pegar temperaturas extremas no Alasca, então a gente vai direto para Alasca e depois volta a fazer mais uma parte dos Estados Unidos. Mas depois a gente volta para o Brasil para organizar nossas coisas e preparar a nossa próxima viagem, que é para a Ásia, daí. E aí é de mochila. Isso. Qual o lugar que vocês não gostaram tanto? Tem algum país que pensavam que era uma coisa, chegou lá, foi muito diferente? Vários países que a gente chegou e às vezes não tinha expectativa, na verdade. Por exemplo, Bolívia foi um, eu não tinha muita expectativa. Equador foi assim. A Colômbia tinha uma expectativa e eu acho que foi atendida. Então, foi legal. Foi uma surpresa positiva. E acho que esses países da América Central aqui, sabe? Nós, brasileiros, não temos muito costume de viajar para esses lugares. Principalmente Nicarágua, Honduras e El Salvador. E são países muito legais de conhecer. Povo muito bacana, sabe? Então, esses lugares normalmente surpreendem a gente. E para a gente sempre tem sido uma surpresa positiva, né? Assim, tem lugares... Um lugar que surpreendeu a gente de uma forma negativa foi Santiago. Porque a gente conhecia Santiago, conhecia o Santiago em 2015, né? 2015, 16. 2016. E era um lugar, sabe? E quando a gente voltou agora de motorhome, era outro, completamente diferente, sabe? Muito menos seguro. Na verdade, bem seguro, né? Muito problema com roubo e uma série de problemas com pobreza, enfim. Então, acontece, a gente acaba passando por alguns lugares que não são tão legais, mas são bem poucos, né? Assim, Santiago é legal, né? É só porque a gente se decepcionou porque conheceu o Santiago antes, entendeu? Foi um pouco assim o Peru também, né? Sim. Com o Peru também foi assim. A gente tinha conhecido o Peru numa viagem de mochila que foi incrível, assim. A gente se apaixonou, principalmente pela culinária. E aí, quando a gente voltou agora de motorhome, a gente sentiu que não era muito tão bem-vindo, né? Então, isso também não foi tão legal. E a Nicarágua, pra mim, foi o maior choque de realidade porque eu estava muito apreensiva. A gente ouviu muitas coisas, N fatores diferentes. A gente ouviu falar sobre questão de segurança, a gente ouviu falar sobre questões religiosas, a gente ouviu falar sobre problemas com documentação que outros viajantes estavam tendo. Não só viajantes brasileiros, mas outras pessoas. Documentação pessoal, documentação do veículo. Então, aquilo estava... É uma pressão muito grande porque eu não sabia como é que ia ser pra entrar, como é que a gente ia se sentir dentro do país e tal. E, no fim, foi extremamente tranquilo comparado à expectativa que eu tinha, sabe? Foi um negócio, assim, que me... Foi uma surpresa positiva porque a minha expectativa estava muito na apreensão, no medo, na preocupação. Então, quando a gente chegou, teve uma realidade bem diferente. É um país que eu voltaria, assim, numa boa pra visitar de novo porque eu gostei muito. Achei bem legal. Muita coisa massa pra fazer. Ó, você falou do Jonathan, achei que ela apareceu aqui. Ah, é? A Ana e o Cris estão mandando mensagens e que eles estão com saudade. Ah, saudade de vocês também. Faz tempo que a gente não se vê, né? É, essa é a parte triste de ser nômade, né? Mas eu estava falando ontem pro Léo ainda que a gente estava... O Léo, a hora que ele ligou pro meu pai, o meu pai atendeu mostrando o nosso sobrinho. E eu acho engraçado que ele já fica... A gente está conversando com as outras pessoas e tal, ele está perto e ele já fica falando. Titio, titia. E aí ele escuta as outras pessoas chamando a gente pelo nome e aí ele fica repetindo o nome. Ele fica, Léo... Aí é muito bonitinho, sabe? E o que mais pega pra gente são as crianças. E o legal da gente produzir conteúdo é que por mais que a gente não esteja vendo eles, eles estão assistindo a gente. Eles conseguem ver a gente de alguma forma, né? E eu sei que a Ana e o Cris fazem isso, né? Que eles veem os titios na TV e tal. Então, isso eu acho muito legal. A gente consegue pelo menos ter alguma proximidade e as crianças não sentem tanto daí. Mas um beijão em todos vocês, hein? Saudades de todos vocês. E obrigado, né? Obrigado por terem ajudado ali com as peças. É, nós compramos... Os pais do Léo estão vindo e eu... Assim, eu não sei se a gente não vai ter que comprar uma mala a mais pra eles despacharem. Porque tem várias coisas que eles estão trazendo do Brando aí pra gente. E tem algumas peças do carro. Porque a gente fez a revisão na Costa Rica e aí usou alguns filtros e tal. Peças de reposição, né? Filtros e tal. Então, comprei mais filtros com o Jonathan. Comprei... A trava lateral da nossa porta tá começando a desgastar. Então, provavelmente vou ter que trocar. E isso aí eu sei trocar. Porque quando o Jonathan fez pra mim, a gente fez junto. Então, eu aprendi a fazer essa troca. Então, eu também pedi essa peça. E aí, o irmão da Fábio já pegou. Já tá com a gente. Ele que já tá com eles, no caso, né? Com a gente vai demorar um pouquinho. Mas eles estão trazendo algumas peças. Mas obrigado. Essas coisas assim de filtro e tal. As peças de reposição que a gente precisa. Além de várias outras coisas. Eu fiz umas compras na XIM. Eu fiz compra... O que mais? Vixe, compra do Conta Cança, né? AliExpress, teve coisas. É, capa do computador na AliExpress. Essas coisas assim que é difícil da gente receber. Porque a gente não sabe quando vai chegar. Ah, se a gente soubesse... Não, são exatamente cinco dias pra chegar. A gente pode programar pra retirar numa determinada cidade, né? Mas como essas coisas, principalmente vêm da China e tal. É difícil. Além de coisas que a gente pediu que só tem no Brasil. Farinha de mandioca, por exemplo... Farinha de mandioca dá tapis. Tem que ser tapis. É, farinha de mandioca e farinha de tapioca. E essa tapis é feita bem pertinho lá do sítio, lá onde meus pais moram. E, pra mim, é a melhor farinha disparado. Não tem outra melhor. Ah, inclusive, deixa eu falar... A Vaisara falou assim... Boa noite, casal lindo. Vocês explicaram o porquê do HB nas botinhas? São os nossos sobrinhos. É, Henry e Bruno. A gente foi comprar e as nossas iniciais não tinha. Não tinha também em Elisa, mas eu vi que tinha as iniciais deles, daí eu contei. Afinal de contas, né? O Edson falou que ele esteve na nossa terra faz cinco dias também de motorhome. Lembrou da gente. Ah, que legal. Cara, Santa Catarina... Assim, não é porque a gente é de lá, mas... É um estado muito legal pra conhecer. Tem muita coisa bonita em Santa Catarina. Isso foi o Edson Carneiro. E agora o Edson Bezerra perguntou qual é o nosso próximo destino. Nosso próximo destino é o México. O México. Iríamos para Belize, mudamos os planos, por questão financeira mesmo. Porque Belize é muito caro pra entrar e sair rápido. É que, tipo assim, é caro e aí se a gente fizer isso muito rápido, não dilui o custo. Isso, o impacto é muito alto. E como dá pra desviar, então, a gente vai desviar. Se a gente fosse, por exemplo... Honduras foi assim, né? A gente também acabou cruzando rápido, porque não ia dar tempo da gente ir pra onde nós queríamos, que era o Caribe. Então a gente cruzou rápido e o impacto financeiro foi muito grande, porque a gente teve que pagar a emissão do documento e tal. E pra cruzar, tipo, inundir o país. Só que não tem como desviar de Honduras. Agora Belize a gente consegue desviar, então é isso que a gente vai fazer. Então o próximo destino é o México. E o México vai ser uma temporada bem diferente. Bem diferente mesmo. Vai ter muita coisa fora do comum aqui do canal. Primeiro que a gente vai de avião pra cidade do México encontrar a família do Léo. A gente começa a nossa viagem lá. Então vamos gravar os vlogs de viagem por lá. Depois a gente vai fazer alguns dias com eles na região das praias, em Playa del Carmen. Depois a gente vai ficar num hotel all inclusive com eles alguns dias, que é uma coisa que a gente nunca fez. É. Até falem aí se vocês gostariam de ver um vídeo mostrando como é que é um all inclusive ali em Cancun. Que a gente pode mostrar também. É. Então são coisas bem diferentes. E depois também o planejamento que a gente tem, os passeios que a gente vai fazer no México são bem diferentes. O ritmo da viagem a gente vai mudar um pouco lá também. A gente tá bem ansioso pra essa próxima etapa. E tá muito legal porque as coisas estão acontecendo assim. A América do Sul foi de um jeito. A América Central foi uma outra pegada. E a gente já sabe que a América do Norte vai ser outra pegada. E tá bem certinho assim. A gente tá mudando de fase, sabe? É. É legal, sim. Uma coisa que é engraçada e que a gente nota com muita diferença é a questão, por exemplo, desses custos pra atravessar fronteiras. Que na América do Sul não tem. Não tem nenhum país que cobra, né? Não. E aqui na América Central, todo o país cobra algo, seja pra entrar, seja pra sair, sabe? Então isso é bem diferente. O Hélder perguntou quantos dias no México. A gente vai ficar no México uns três meses. A gente vai ficar 15 dias com a família do Léo. Um pouquinho mais de 15 dias. Acho que tá quase 20 dias. E depois a gente vai ficar um tempo trabalhando em alguns projetos parados em um lugar. A gente provavelmente vai ficar um mês em um único lugar. E aí depois a gente vai seguir viagem por dentro do país pra cruzar o México. Mais uns 30 dias, mais ou menos 40 dias. O vídeo está sem sincronia de áudio e vídeo. Por aqui não parece, tá? Mas falem se tiver. E se você tentar pausar o vídeo e retomar ou voltar um pouquinho, às vezes acontece. Eu que gosto de assistir as coisas em velocidade 2 ou pelo menos 1.5, geralmente isso acontece. Vocês fazem isso também? Eu não suporto. A Fábio começa a ouvir o... E começa aquele áudio. Meu Deus do céu. Cleiton, o Léo e o Chávez somos de Parobé, no Rio Grande do Sul. Adoramos os vídeos de vocês. Abraço, fiquem com Deus. Obrigada. Parobé é onde tem as fábricas, né? Acho que é. É isso, porque São João Batista é o polo calçadista catarinense. E eu lembrava que muita gente ia pra Parobé, se não me engano, pras feiras lá. Pode ser. Foram a cachoeira no Panamá, vi outros brasileiros lá, não. Deve ter muitas cachoeiras por lá. É, eu acho que eu vi os stories do Next Sunset, que tá ali. Pode ser. Não, no Panamá a gente ficou praticamente o tempo todo trabalhando. A gente... Eu visitei lá o canal do Panamá, mas tirando isso a gente usou o Panamá como um local pra gente parar e trabalhar só. Boa noite. Vocês recomendam turismo em Costa Rica? Com certeza. Cara, Costa Rica é um país, assim, com a natureza incrível. Acho que tem uma natureza tão exuberante quanto a do Brasil, sabe? Assim, de... Por mais que seja um país pequeno, tem uma variedade, assim... Uma quantidade de lugares diferentes, assim, que é muito legal de conhecer. Então, é um país caro. Os passeios são bem caros. Eu ia dizer isso. Se você tem um orçamento pra fazer uma boa viagem pela Costa Rica, é absurdo, assim, o que você consegue fazer por lá. Agora, sim, é um país caro. Se prepare. Perto dos outros que a gente visitou até agora, foi, com certeza, o mais caro. Que susto para a brisa. Fica a lição. Nunca para o carro embaixo e árvores frutíferas. Complicado ficar fora da sombrinha dela. Assim, ó. A gente normalmente não para... A gente evita a sombra. Isso. A gente deixa no sol, normalmente, por causa da energia solar, né? E árvores frutíferas não é... Claro, assim, tu não vai parar embaixo de um pé de jaca, por exemplo, né? Um pé de... Um coqueiro. Mas outras árvores frutíferas não tem tanto problema. A questão é que, realmente, o coco é complicado. E ali foi bobeira mesmo. Foi, mais uma vez, burrice. Mas faz parte. Você vai aprender. O Lucas falou o fiscal de mensagem. Essa mensagem foi enviada às 19h41. A gente está com apenas 42 minutos de atraso. Nossa mensagem está tudo certo. Só isso. Mas tem umas que a gente laiu. Está tudo sob controle. Parece que vocês estão se permitindo mais nessa parte da viagem. Agora, nos vídeos, parece que estão mais livres. Reflexões. O que vocês acham? Ah, não sei. É, não sei. É que, assim, vamos ser... A gente curte muito fazer vídeos de um jeito que, aparentemente, uma boa parte da galera não curte tanto assistir. Então, os conteúdos que a gente mais gosta de fazer são conteúdos falando sobre a cidade, falando sobre aquele país, sobre aquele lugar, contar um pouco da história, mostrar os lugares. E esses vídeos tendem a não ir muito bem. Então, é claro, assim, o vídeo, por exemplo, do passeio, a gente indo para uma praia. São vídeos que a gente está um pouco mais solto porque a gente está em um ambiente mais solto também. Então, isso acho que muda. Esse barulho que vocês estão ouvindo é um pavão. Tem uns pavões aqui na nossa... No quintal. Mas é que tem vídeos que não é tão fácil de fazer isso, entendeu? Vídeos de fronteira, por exemplo, que vai ter uma série agora de vários vídeos de fronteira próximos um do outro, porque a gente acabou atravessando o país mais rápido, que não são vídeos fáceis de fazer, assim, de ter essa leveza, entendeu? Porque a gente está sempre um pouco mais apreensivo, porque tem questão de documento. Não pode filmar com muita liberdade. Então, tem uma série de coisas que complica o nosso lado, sabe, da filmagem. Então, às vezes o ambiente ajuda, com toda certeza, a tal vez. E também eu acho que tem muita questão do perfil da viagem. Tem lugares que... Não adianta, o destino é um pouco mais fechado, é um sentido de... Como é que eu posso explicar isso? Por exemplo, o Peru. O Peru é um destino com uma cultura muito rica, mas a gente foi para o Peru no frio. Então, as roupas que a gente estava usando eram roupas bem sóbrias. A gente estava com roupa pesada o tempo inteiro. É mais sofrido, porque é mais difícil gravar com altitude, é mais difícil gravar no frio. São coisas que, para quem está assistindo, a pessoa não entende, mas... É, impacta. E quando a gente está no calor, quando a gente não está em altitude, está mais perto do nível do mar. E a própria vibe do lugar, que nem a gente está indo fazer rafting. Está todo mundo fazendo festa. A energia é mais alta, tem várias coisas que impactam. Então, eu acho que tem muita relação com isso, com o perfil dos lugares, dos passeios. Produzir conteúdo. Fácil no sentido de demorar menos, porque a gente continua demorando o mesmo tempo. Porque a gente quer melhorar cada vez mais. Mas, fácil no sentido de fluir melhor, a gente tem mais liberdade para a câmera, não se importar tanto se as pessoas estão olhando ou não. Mais fluidez para a gente falar com a câmera, a gente se acostuma mais e tal. Então, eu acho que isso tudo vai impactando. Até essa semana teve alguém que comentou em um dos vídeos da tua evolução, não sei se chegou a ver esse comentário, dos primeiros vídeos do canal e como você está agora nos vídeos. Então, tipo assim, eu acho que isso vai transmitindo, sabe? Sim, sim, acho que sim. E quando você coloca tudo isso num bolo só, a gente está no verão fazendo mais atividades de aventura, porque essas regiões aqui são propícias para isso. A gente está a nível do mar, gente. O negócio da altitude... Cara, a altitude é punk. Assim, para quem nunca viajou para um lugar alto, eu sei que tem pessoas que não sofrem tanto com isso, mas acho que a grande maioria de nós, meros mortais, sofre um pouco na altitude. Mas se curtiu, se está curtindo a vibe dos vídeos, eu acho que os próximos vídeos você vai curtir bastante também, porque estão bem legais. Eu, particularmente, estou gostando. Normalmente, isso não é muito bom, porque quando eu gosto do vídeo, o vídeo vai mal. Mas... O Elton falou, eu amo isso, mas é apenas pessoas não gostarem. Foi muito massa o Museu da Inquisição no Equador, acho. A gente gosta e uma coisa que a gente conversou, assim, e até uma coisa que a gente vai conversar melhor com o nosso grupo do Apoia-se na próxima semana, que a gente quer debater um pouco esse assunto, a gente conversou sobre qual é o rumo que a gente quer dar para o nosso canal. Isso foi uma das coisas que a gente precisou dar essa pausa agora no começo do ano e rever tudo, assim. A gente gosta de fazer esse tipo de vídeo. A gente não gosta de ficar fazendo drama, tanto que quem assistiu o vídeo, o último vídeo, que é o vídeo do Parabrisa, viu que não tem, assim, por mais que a gente bota uma música de suspense para dar um clima, não tem uma coisa, assim, que a gente fica três horas fazendo drama em cima de um negócio que está acontecendo. Não, a gente não consegue, não gosta de fazer isso. Ou falando de suspense, ou, sabe? A gente não gosta disso. Por exemplo, a gente teve o vídeo da oficina e, na sequência, tinha o vídeo que eu tinha machucado o joelho e depois tinha o vídeo do Parabrisa. A gente conversou, a gente disse, putz, vão ser três vídeos que vão ter uma coisa ruim ali. A gente não gosta, não é essa vibe que a gente quer. Não é isso que a gente quer transmitir nos nossos vídeos. A gente quer incentivar as pessoas a saírem de casa, a viajarem mais, a explorarem mais os lugares, a perderem o medo do desconhecido de ir para lugares que não são tão comuns. E se a gente começa a fazer muito drama e mostrar o seu lado ruim, as pessoas não vão se encorajar, sabe? Então, a gente quer mostrar o lado ruim quando acontece, porque acontece e a gente não mascara nada, isso quem acompanha esse dia mais já sabe. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer incentivar as pessoas, né? Então, lidar com as coisas de uma forma leve, não deixar que um problema, tipo, ah, o Parabrisa quebrou, a gente, tá, tudo bem, a gente vai ter que esperar, então vamos fazer o melhor desses dias que a gente vai ter que esperar. Vamos na praia, vamos, sabe? Então, o que a gente quer transmitir é isso. A gente quer contar a história dos lugares, a gente quer contar a história das pessoas, a gente quer mostrar a gastronomia dos lugares. Tem uma frase, eu não vou lembrar agora de quem é. Meu Deus. Ai, gente. Eu não vou lembrar agora do... Deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui. Quer ver? Eu vou falar pra vocês. que é uma frase que eu acho que pra mim pauta o nosso estilo de viajar. É se a internet funcionasse, eu falava. Voltaremos no futuro com a frase. É engraçado, tá conectado, eu consigo ouvir o... A gente tá vendo a live mesmo assim. Não, é que a internet... Tá bem ruim. Não tá boa hoje. Depois eu volto, que é uma frase de efeito e que pra mim eu acho que é a frase que resume o que é... O nosso... O nosso perfil, o nosso estilo de viagem. Agora abriu aqui. James Mishner. Ele falou que se você rejeita a comida, ignora os costumes, teme a religião e evita as pessoas, é melhor ficar em casa. Pra mim, isso resume exatamente o estilo de viagem que a gente acredita e que a gente quer transmitir pras pessoas, sabe? A gente não pode rejeitar a comida. A gente precisa comer a comida de rua, a gente precisa comer nos lugares onde as pessoas comem. Assim como a gente, às vezes, vai em restaurantes um pouco mais de chefes que tem uma comida autoral pra poder comparar, pra poder ter todos os parâmetros. A gente quer conhecer os costumes, entender como as pessoas vivem. E por mais que aquilo seja contrastante com o nosso estilo de viver, a gente precisa entender os contextos. A gente não pode olhar por ser uma religião que é distante da nossa e olhar com preconceito porque a gente precisa entender o contexto. É tão bonito, né? Quando a gente enxerga, às vezes, pelos olhos dos outros, assim, né? Eu lembro muito do Japão. Eu ia dizer... É uma religião completamente diferente. É um jeito de enxergar a fé de um jeito completamente diferente do nosso. Só que é tão bonito de ver, sabe? A forma como eles tratam a natureza, a forma como eles tratam o outro, a forma como eles tratam a religião, sabe? Então, é bonito. E a gente sempre consegue tirar algo positivo disso, sabe? Algo que a gente pode aplicar na nossa vida, sabe? E que vai ajudar a gente a ser uma pessoa melhor. Então, por que não? E, é claro, a gente não pode ignorar as pessoas jamais. As melhores coisas, né? Que a gente recebeu ao longo da viagem foram sempre os encontros que a gente teve tanto com outros viajantes como com pessoas locais. Sempre que a gente fala sobre isso, quem acompanha já lembra e a gente também da situação que aconteceu na Bolívia de a gente estar numa cidadezinha que era nada, não tinha nada na cidade e as pessoas virem conversar com a gente e de um jeito tão aberto, tão receptivo, tão caloroso, sabe? Isso marca. Porque, assim, viajar... Esses dias eu escutei, eu vi no Instagram uma pessoa falando assim, dê uma opinião polêmica. E aí ela fala assim, as pessoas não estão preparadas para ouvir, mas fazer cruzeiros e viajar para hotel all inclusive não é viajar. Por quê? Porque meio que traduz o que é essa frase, né? Você fica dentro de uma bolha ainda. E isso era uma americana falando, porque eles têm muito esse costume, e isso é uma coisa que a gente percebe bem, que sai do país, mas quer continuar comendo a mesma comida, vendo as mesmas coisas, e tudo que foge daquilo que está acostumado lá no seu país de origem, a pessoa rejeita. Então, é melhor ficar em casa, porque ela vai ficar... Vai gastar menos e vai ser mais feliz assim, né? Vale mais a pena ver no Netflix, no YouTube. Então, o que a gente quer transmitir é isso. Essa frase, acho que resume muito bem. Então, a gente sempre vai mostrar o lado histórico, a gente sempre vai mostrar o lado turístico, óbvio, mas a gente sempre vai querer mostrar a comida, a gente sempre vai querer falar das pessoas que a gente está vivendo ali. Então, a gente sabe que, infelizmente, não é o grande público que quer ver isso, porque a maioria das pessoas quer ver o perrengue. Se a gente falar para vocês, dos últimos dez vídeos que a gente postou no canal, os dois melhores foram o vídeo da oficina e o vídeo do parabriso. Por quê? Porque a capa... Exatamente. Então... Assim, a gente tem que aproveitar esses momentos e faz ali uma capa para chamar a atenção. Mas o conteúdo, para quem viu o vídeo, sabe que aquilo ali é só um pedacinho assim do vídeo, de um vídeo que tem uma energia super legal, sabe? Então, é meio que isso aí. A Maricosa falou que ela marcou no mapa a cima da Bolívia para conhecer, aquela senhorinha é uma fofa. E ela mora perto da praça, tá? É. Se for lá de motorhome, pode apostar que ela vai conversar. Se ficar uns dois dias, ela aparece. E o Luiz falou, admiro o equilíbrio do casal. Muito obrigada. Valeu. A gente é equilibrado nessas coisas. Lógico que o Léo é mais calmo. A gente é bem desequilibrado. Pergunta, quem que fica mais nervoso quando acontecem essas situações e quem que... Não, nessas horas a pessoa mais pé no chão é a Fábio. Eu sou o mais calmo, assim, na vida. Mas em situações de estresse, a Fábio, ela é mais pé no chão, assim. Eu fico mais irritado com as coisas, mais nervoso. E eu já parto pro princípio de, tipo, resolver, sabe? O que que eu posso fazer naquela hora pra resolver? Eu vou fazer. O que eu não posso, eu preciso aceitar e achar uma forma de amenizar a situação. Então... Enfim, né? A gente fica divagando sobre as coisas. Ah, mas é legal mesmo. É. Mas levem isso pra vida. É. Eu vou... Cara, assim, ó... E isso da comida... Por que que a gente mostra tanto? Por que que a gente gosta de fazer vídeo de supermercado, né? Claro, ajuda pra entender os preços daquele lugar. Mas, cara, a gente consegue entender um pouco como aquele povo funciona, sabe? Pelo supermercado. Né? O que que tem mais naquele supermercado, sabe? Tem mercados que vai ter um corredor só de arroz. Tem outros supermercados de outros países que, sabe? O arroz é só um pedacinho ali. Porque aquilo não é tão comum. Não é o que tá na mesa de todo mundo todo dia, sabe? Então a gente consegue entender um pouco como as pessoas vivem, o que que elas comem, sabe? E isso é legal. Por isso que a gente faz os vídeos, porque a gente pode, né? Mostrando pra vocês, vocês conseguem entender também, né? Como é que a galera de lá come, sabe? E aí você vai entender a agricultura daquele lugar. Você vai entender se tem ou não fruta naquela região. Se tem ou não carne, por exemplo, né? Grande parte dos países que a gente passou tem preços super altos de carne bovina, porque são países que não tem uma cultura tão grande de animais pra abate, né? E acaba tendo que importar, enfim. Então a gente consegue entender muito bem a cultura dessa forma. A Neiva perguntou se a gente conseguiu fazer a troca do vidro do carro. Neiva, vai assistir o último vídeo. Assiste o último vídeo. Assiste e tá tudo lá. O que que aconteceu? Como é que terminou a saga do vidro? A Débora falou, deixa o like aí. E eu vi que o Adson também tinha deixado a mensagem. Galera, deixa o like. Sempre que vocês puderem, já entra e dá o like ali. Compartilha. Compartilha sempre que possível. Tem uma setinha. Se você olhar embaixo do vídeo ali, tem uma setinha assim, uma flechinha. É só clicar ali. Aí você pode compartilhar no grupo do WhatsApp, da família, enfim, de pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. E aí você ajuda a gente. E quando você deixa o like, mesmo nos comentários aqui, quem vem e dá, né? Eu sempre falo, se você vai lá no vídeo, só deixa uma carinha de comentário e tal, mas você interage, o YouTube conta aquilo como um pontinho, sabe? Quanto mais pontinhos a gente tiver, mais ele entrega o vídeo. Então, cada like, cada comentário, ele vai contando e a gente alcança mais pessoas. Isso aí. O Guilherme perguntou se a gente teve problemas no congelamento de água. Não. A gente pegou menos 13 na Bolívia, em Carahuara de Carangas. Um frio danado que congelou a janela, assim, e estava toda congelada, sabe? Por causa do vapor aqui de dentro. Mas, água, a gente não teve problema. Não. Normalmente, quando a gente pegava a temperatura muito baixa, eu não deixava os tanques de água servida com água dentro, já para não ter problema. mas a água potável nunca congelou. Mesmo nessa temperatura aí. É claro que, assim, toda a tubulação do nosso carro está por dentro das paredes. Inclusive, por dentro do isolamento, ela não está entre a parede e o isolamento. Ela tem o isolamento térmico e ela está por dentro do carro. Assim como o nosso tanque d'água. Então, com certeza, isso ajuda. Mas não tivemos problemas. Pretendem viajar pela Ásia de motor home? Não. É muito complexo. Assim, é possível. Assim, eu acho que é mais possível com um carro menor. Aí teria que ser um carro menor. Uma Defender, sei lá, um carro assim com uma barraca de teto. Aí eu acho que, assim, é mais possível. Mas de motor home eu acho que deve ser super complicado viajar. Auxílio repelente de coco. Valeu, Alisson. O repelente de coco é isso aqui, os olhos, enxergar o coqueiro e não botar o carro embaixo. Valeu, brigadão. Ai, gente. Eu não sei se aparece para todo mundo, se aparece só para a gente. O quê? É, que tem a chavezinha ali do lado do nome deles. Eu não sei se aparece para todo mundo. É, que o Alisson e o Lucas são do nosso apoia-se. São as pessoas mais em movimento do nosso apoia-se. O Lucas está também? E aí eu coloquei eles como moderador aqui no chat, porque daí se alguém, e às vezes acontece, se alguém vir, tipo, fazer comentários inapropriados, assim, já aconteceu, mas graças a Deus quase não acontece. Não, é bem difícil. Mas se acontecer alguma coisa, eles podem moderar ali o chat e tirar a mensagem e tal. Aparece para todo mundo, o Ending falou. E ele sempre vem com esses comentários maravilhosos. Os dois são uma piada. Então, se vocês verem esses comentários, assim, é por isso, entendeu? E se vocês quiserem fazer parte do Apoia-se e receber comentários como esse todos os dias, aqui na descrição do vídeo, de todos os nossos vídeos, tem o link do Apoia-se. É o melhor grupo de WhatsApp, assim, disparado. Até me perdi agora aqui. Ali vai, despachar uma comprasa. Beleza. Não, isso acho que foi outra pergunta, não é verdade. Ele repetiu. Não, é, ele repetiu a pergunta. O José falou, Fabi Gatora, muito obrigada. Pô, e eu não? Sacanagem. Brincadeira. O Aysel falou sobre a questão que o pico de potência dos chineses não é real, né? Não é potência real. É, o PMP, é isso aí. É, é um pouco que nem potência de som, né? Aquelas potências de pico e tal. Mas, a questão é que, às vezes, eles até colocam como sendo potência real mesmo, mas o, tu tenta botar daí um equipamento. Aconteceu, a gente tava num grupo, tava num grupo de WhatsApp lá de galera que constrói motorhome e o pessoal tinha comprado, por exemplo, uns inversores Xing Ling, assim, de 3.000 watts e tal. E aí teve um casal que eles tinham a mesma cafeteira que a gente, que é uma cafeteira de 1.300 watts. E o nosso inversor é um de 1.500 VA, dá uns 1.350 watts, mais ou menos. E o nosso inversor toca uma cafeteira de 1.300, porque ele é projetado pra tocar mais potência do que ele realmente é vendido. mas esse outro inversor de 3.000 não conseguia tocar. Quando ia ligar a cafeteira, ele desligava por proteção. Então, tende a acontecer isso, sabe? Porque são produtos inferiores. Não quer dizer que todo produto chinês é ruim, né? Se vocês olharem os nossos vídeos da elétrica, da construção toda, a gente comprou várias coisas da China. Mas, assim, tem produtos que é preciso dar uma olhadinha, procurar produtos que já foram testados, que a galera recomenda, enfim. Ele só falando que não tava aparecendo a chave do Lucas, agora tá aparecendo. Tá? Beleza. Por não... Por nos fazer não dormir desde a ideia de termos um motorhome. Obrigada pelo superchat, Marielle. Valeu. A gente sempre recomenda pesquisar bastante, olhar bastante, testar se for possível, né? Assim, é muito legal viajar de motorhome. É um estilo de vida muito massa, assim. Mas tem que estar ciente de que vai passar perrengue, entendeu? Vai ter dia ruim, vai ter dia bom. Assim como acontece numa vida normal. Vocês conheceram alguém que está fazendo a viagem de motorhome sozinho? Sozinho? Ah, alguns viajantes que a gente encontrou, né? Tem alguém que cria conteúdo que... Que cria conteúdo, eu não sei. Mas, tipo assim, é... A gente cruzou fronteira com... E aí, teve uma fronteira que a gente cruzou que tinha uma americana, inclusive ela tava aqui no... A gente encontrou com ela de novo aqui no camping. E ela viaja sozinha com o cachorro. É... Só que ela só fez a América Central. Ela é americana, né? Desceu até o Panamá e subiu. Mas... Tem várias pessoas que viajam sozinhas e mulheres também, inclusive. Teve uma outra mulher que a gente conversou com ela aqui na... Na polícia, aqui na Guatemala, aqui em Antigua, que ela era... Tu lembra? Holandesa, né? Holandesa. Ela era holandesa e também tá viajando com um carro pequeno, assim, um carro que não tem banheiro, né? Uma vã menor. E... Também, ela e o bicho de cima são, assim. E tem várias pessoas que viajam assim, sabe? A pessoa tem que... Tem muita gente que fala, né? A gente conversou com aquelas meninas fazendo... Surfando o vulcão lá. As duas viajam sozinhas, de mochila. Uma era alemã e a outra italiana, né? E... As duas, tipo, curtiam muito viajar, acabaram se conhecendo em uma parte da Costa Rica, acabaram indo junto pra Nicarágua. Mas as duas falaram, né? Que é muito interessante viajar sozinho porque tu aprende a lidar com as coisas de um jeito diferente, né? Porque tu... É muito mais, às vezes, introspectivo. Quando dá um problema, tu tem que dar um jeito de resolver, não tem como, né? É... Não tem como depender de ninguém. Você mesmo tem que achar um jeito de resolver as coisas. Então, tem uma questão de crescimento pessoal, enfim. Mas é super possível. O pessoal tá falando aqui do Matias Sartieri. Ah, tem a... Meu Deus. Que fala sobre... Romadismo. Agora me fugiu o nome. Enfim. O Endrigo falou do... Travelando, esse eu não conheço. Falaram do Aventuras de Guto, tanto o Alisson falou como o Endrigo, o Lucas também. O Guto está na Tailândia. Ele não está mais viajando de Kombi, galera. Descobri isso. Ele apareceu pra mim aleatoriamente no feed do Instagram. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu falei pro Léo. Eu achava que Guto era um galo. E aí eu descobri que não, que é a pessoa. Me julguem, mas... Que tava na Índia, sabe? Não. Agora... Depois eu lembro. que a gente encontrou... A gente conversou com ela quando ela tava na Tailândia. A Sofia? A Sofia. Mas ela não viaja de motorhome. Não, não. Motorhome não. Mas viaja sozinha, né? Alguém entrou no Apoia-se. A Carla entrou no Apoia-se. Bem-vinda, Carla. Provavelmente você tá aqui na live e ouviu a gente falar. Nos vemos lá no grupo do WhatsApp. Nos vemos lá no grupo. Meu Deus. Ó, já perdi de novo. Aqui, ó. Ó. O que a Marina perguntou? Vocês conheceram alguém que está fazendo a viagem de motorhome sozinho. Ah, tá bom. É eu que entrei nessa seara. Não, quem tá viajando de mochila sozinho a gente conhece um monte de gente. É, mas... É mais normal. Tem, tá? Mas principalmente gringo. Assim, a galera da Europa e americano, assim, gringo que eu digo nesse sentido, tá? Peraí, deixa eu ajeitar a minha perna. Europeu ou americano, canadense, tem bastante viajando sozinho. Qual o melhor e o pior país até agora? Ah, não tem como falar isso, cara. É o que eu falei antes de escolher o país que a gente mais gostou. Coloca um critério. O melhor país é pra ter onde estacionar o motorhome. É, daí é mais fácil falar. Isso, tem que ter um critério. O melhor país pra quem gosta de viajar por praias. O país ruim não teve, entendeu? Não teve país ruim. Sabe? Então, é difícil a gente falar assim, ah, esse país aqui é o melhor da viagem. Eu viajaria de férias pra todos os países que a gente passou. Países que eu não imaginava, que eu não conhecia, que eu não tinha ideia. Eu fiquei na minha cabeça com o... Caribe de Honduras. Que, tipo... Parece ser muito bonito. Parece muito bonito e é um lugar ótimo pra fazer mergulho. Eu nunca fiz mergulho, mas é um dos lugares mais baratos do mundo pra isso. O Léo mergulhou na Tailândia. Muito massa. Uma experiência que eu recomendo. Então, é um lugar que eu fiquei com muita vontade de voltar, que eu não sabia que existia. Então, todos os lugares que a gente passou nos surpreenderam. Porque viajando assim de motorhome, a gente é obrigado a passar por esses destinos e acaba pesquisando sobre eles. Quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a descobrir coisas que nem imaginava. E isso é muito legal. Então, tem que ter um critério pra gente poder dizer melhor e pior no que é. É que nem essa questão do Akatenango que eu tava falando, né? Tipo assim, nunca tinha passado na minha cabeça que eu ia querer subir um vulcão pra ver outro vulcão que tá em erupção de perto. Vocês escutaram, né? Que eu li a pergunta que falava especificamente sobre motorhome. O Léo ignorou a palavra motorhome. Eu assisti um vídeo sobre a Guatemala e aí eu vi essa opção de fazer a caminhada do vulcão. Comentei com o Léo. Aí depois, ele acabou assistindo um vídeo porque daí, como apareceu ali no feed do nosso perfil aqui do YouTube, ele acabou vendo um vídeo e ele falou você viu que dá pra fazer isso? E ele fez a mesma coisa com o sandboard lá no vulcão na Nicarágua. Eu assisti o vídeo e vi que tinha, contei pra ele se acredita que dá pra fazer isso? É um dos poucos lugares do mundo que dá pra fazer não sei o que, não sei o que. A gente tem que fazer. Depois, você já viu isso daqui? Vai ficar todo homem assim. Ó, é... Falaram aqui que tem uma de Ilha Bela, tem a menina do canal Deixando Amorguiar, sim, a Mari do Deixando Amorguiar tá viajando sozinha. Ah, tem aquela do Zangão também no... Também, é... Como é que é o nome dela? Que ela chama o carro de Zangão, né? Que é uma caminhonete, um camper. Isso. Se você tá perguntando porque você vai, quer viajar de motorhome sozinha, me manda um direct no Instagram que eu te faço esses perfis aí que a gente falou. Eu te começo a falar e a gente vai lembrando. Sob as estrelas, foi há esse tempo que eu não vejo o conteúdo dela, mas viajava sozinha. Então tem bastante gente. Dá a Italina pra ele. ter a diagnosticado. Então... Então... Estamos conversando sobre o assunto. Nós dois, na verdade, estamos precisando. Acho que vamos ter que ver se a gente faz um diagnóstico aí. Ai, ai... Se tiverem indicações de psiquiatras que atendam de forma remota pra gente fazer alguns testes, algumas análises, estamos precisando. Compensa despachar o motorhome pra Ásia? Depende. Depende do projeto, entendeu? Se, por exemplo, o seu projeto for uma volta ao mundo de carro... Viajar por todos os continentes de carro e tal... Aí acho que compensa. Ou assim, de repente, você não precisa mandar pra Ásia. Você não despacharia pra Ásia, geralmente. Você vai mandar pra Europa e vai chegar na Ásia por terra, entendeu? Isso. Exatamente. Mas é que, na nossa opinião, não vale a pena pelo custo. O custo é muito alto. Então, esse projeto das Américas, a gente já sabia que teria esse custo de despachar o carro e tal, mas é um projeto muito específico. É fazer a rodovia Pan-Americana, que é uma das viagens mais épicas do mundo. Assim, por diversas questões. É uma viagem épica, é um projeto que tem começo, meio e fim pra gente, sabe? É diferente do que uma viagem na Ásia que a gente tem de expectativa ou de uma viagem pelo leste europeu que a gente tem de expectativa. Nós preferimos fazer essas regiões de mochila. Então, é muito particular, sabe? Não tem como eu te dizer assim, vale a pena ou não vale, porque, né? Mas você provavelmente não mandaria pra Ásia. Você mandaria pra Europa, muito provável. Não sei se fosse fazer o caminho contrário, mas não sei se faz muito sentido. O Luiz perguntou se a gente tem contato com outros viajantes. Cara, assim, a gente tem contato com uma galera, né? Seja pessoas que criam conteúdo ou pessoas que só viajam mesmo, sabe? Porque a gente vai conhecendo, enfim. Tem pessoas que a gente se tornou amigo e aí fica, né? Conversa por WhatsApp agora, né? E tem pessoas que a gente acabou conhecendo que criam conteúdo também, que daí no fim a gente tem uma afinidade até por essa questão, por trabalhar na mesma, com a mesma coisa. Então, inclusive hoje a gente vai encontrar um casal que tá aqui. De brasileiros. O Edson disse, meus queridos, tenham uma excelente live. Grande abraço com a sua mãe de vocês. Muito obrigada. Valeu, obrigada. E o Anderson perguntou se nós pretendemos ter filhos. Um dia. Vai demorar mais um dia. Qual é a data prevista para chegar ao Alasca? Antes do inverno. Porque no inverno lá aí nós estamos ferrados. Muito frio. Imagina, né? O Ale e a Dudu estão pegando a temperatura tipo, menos 10, acho que eles votaram, né? Menos 18. Menos 18? Imagina. Isso que eles estão aqui embaixo, né? Tipo, eles estão aqui na região acho que do Texas ali, né? Acho que... Ou já estão... Não sei. Não sabe? Eu sei, mas eu não sei se eles estão falando da questão. Não, então, mas eu sei que eles estavam aqui para baixo. É, eles pegaram o motorhome no Texas e estava nessa faixa de temperatura. E aí imagina, cara. Está isso ali. Imagina no Alasca. Enfim, aí a gente deve chegar no Alasca entre agosto e outubro. A gente não sabe quando a gente chega, mas a gente deve levar uns 40 dias para fazer essa viagem pelo Canadá e Alasca. E a gente quer voltar no máximo até metade de outubro estar já de volta nos Estados Unidos. Pela questão do calor, do frio mesmo. Do calor, nossa, que positivo. Léo, os meninos do Buzz Life estão com ar-condicionado 12 volts. Puxa muito do banco de baterias? Puxa bastante, mas é menos do que um ar-condicionado 220 ou 110. Mas, tipo assim, o Yuri, do Brasa no Mundo, eles têm um ar-condicionado, acho que, cara, assim, da galera que viaja de motorhome, acho que foi um dos primeiros que eu conheço que botou esse ar-condicionado de 12 volts. E ele falou que, assim, quando está um dia de sol bonito, que carregou bem as baterias, se eles deixarem a noite toda o ar ligado, no outro dia eles precisam que tenha sol para carregar novamente o banco, senão ele não consegue tocar mais um dia, entendeu? Então, tem um consumo menor do que um ar, um ar, acho que dá para deixar ligado um ar comum umas 4 horas e dependendo do banco já vai drenar tudo, mas ainda assim é um consumo bem alto. Mas é bem melhor, tá? Se for botar um ar, com certeza, sem sombra de dúvida, um desse aí, automotivo aí de 12 volts é melhor. E eles têm mais baterias também? Tem, eles têm acho que 4, né? O ônibus é outra coisa, né? Quantos dias no México? 90 dias, a gente já falou, né? Mais ou menos. Quais projetos? Os projetos do canal também. Muitas coisas. Todos os projetos de trabalho. É. Então, aos poucos, a gente vai compartilhando e tal, mas tem, a gente sabe que é difícil de muitas pessoas entenderem o que a gente faz, mas a gente não está só de férias, a gente está trabalhando. Então, a gente precisa dessas pausas, para se organizar. Hoje de manhã, eu saí do carro para encher água, o tanque de água, e aí tinham duas vans suíças aqui junto. E aí, a gente só trocou poucas palavras, que a gente ficou dias que a gente está aqui no campo e a gente está só trabalhando. E a gente fica quase o dia inteiro dentro do motorhome, só mexendo no computador. E aí, eu saí para encher, passei por eles, dei bom dia e tal, daí eles olharam assim, vocês por acaso estão trabalhando? Eu falei, sim, a gente está trabalhando. Ah, tá, porque a gente não vê vocês saindo do motorhome e acharam esquisito, né? Porque não estava interagindo com a galera. O Rodrigo falou aqui em casa eu tenho um ar-condicionado dual inverter de 12 BTUs da LG para manter o ambiente resfriado e ele consome menos de 200 watts hora. Olha. A gente já, eu não sei, a gente teria que aprofundar isso aí, mas já teve alguém que falou isso e a gente foi pesquisar o manual do produto e fazer os cálculos e não era bem isso, né? Não, não, assim, a potência é muito baixa 200 watts. Assim, é muito, muito baixo. Não, ele não resfriaria. Assim, eu sei que tem, os inverters consomem menos, enfim, mas, acho que não é só isso, não. O Alisson falou sobre a questão ali do inverno, depois do inverno, então. o inverno lá acontece ao contrário do nosso, né? Então, o inverno começa em dezembro e termina em fevereiro, acho que é isso, né? Acho que é isso. Não, quando é que começa o verão no Brasil? É em novembro ou é dezembro, né? Não, agora eu não sei. Eu sei que tá frio nessa época lá nos Estados Unidos. É, então, é ao contrário do nosso. Então, por exemplo, até resfriar ele gasta, ah tá, ele gasta 200 watts hora pra manter a temperatura. É, mas assim, até manter a temperatura, quanto tempo ele tem que ficar ligado? É. Sabe? e assim, esses 200 watts provavelmente é quando ele tá só com o... em stand-by, assim, quando ele tá só com a ventilação ligada, só que assim, a cada, não sei, a cada quanto tempo esse ar vai ligar o compressor e aí ele vai, entendeu? Então, não dá pra considerar esses 200 watts. Entendeu? Aí, se fizer a conta considerando isso, vai dar ruim, vai dar errado. É, o pessoal tá falando aqui do Alasca, menos 2 hoje, vai pegar menos 15, o inverno começa no Brasil em dezembro, então, lá o verão, o inverno começa lá em dezembro e termina em fevereiro, que é, acho que é, ou em março, não sei, mas é o contrário daqui, né, do Brasil, daqui no caso. Então, organizar o pensamento. Ah, falei, a atenção aqui tá, a gente tá com umas suspeitas aí. É, o que que acontece? As estações são invertidas do Brasil. Lá agora eles estão no inverno, então tá muito frio, a gente vai esperar passar esse inverno deles, passar, é, vai começar a primavera e vai começar o verão. A gente vai entrar, provavelmente, no final do verão ou começo de outono, mas a gente quer entrar e sair antes de terminar o outono do Alasca. Porque aí, na verdade, assim, metade de outubro pra frente já começa a ficar muito frio, aí a gente não consegue ficar lá. Até o Helder falou, aliás, porque o isolamento térmico não é mágico, realmente, assim, por mais que tenha esse inverno. Não, assim, o Alasca, por exemplo, a gente pegou menos 13, e, assim, dá pra sobreviver. É confortável ficar dentro do motorhome com essa temperatura? É ok, no nosso, assim, a gente não passava frio, só que tinha que estar de moletom, sabe, pra dormir, tem que usar várias cobertas. É desconfortável viver. Isso, é porque, assim, o dia a dia é mais complicado, entendeu? E, então, ficar em uma região dessa, numa temperatura extremamente baixa, tipo, toda vida em temperaturas muito negativas, né, é muito ruim. E aí a gente teria que ter um aquecedor. Porque a questão do motorhome é que, assim, se você não aproveitar o lado de fora, realmente fica muito pequeno, fica muito ruim ficar trancado dentro de casa o dia inteiro por muito tempo, se você não consegue abrir a porta, abrir a janela, sabe? E no frio é isso que acaba acontecendo, então se torna desconfortável. E aí tem a questão de que, em regiões como a do Alasca, por exemplo, a gente tava acompanhando o Enjoy Trip lá, né, eles alguns dias, acho que ficaram assim, às vezes tem que ficar preso num lugar porque a estrada congela, sabe? Aí tu tem que ficar dois, três dias até a estrada descongelar, sabe? Então é uma série de coisas que tornam a viagem muito mais complicada, entendeu? Ainda bem que tem pessoas aqui, ó, pra ajudar a gente. O verão no Brasil é de dezembro a março, então lá o inverno é de dezembro a março, e se for ao contrário, o verão lá começa em março, porque a música diz as águas de março fecham o verão, na verdade o... não é o verão que começa lá, né? Termina o inverno. Termina o inverno, isso. Termina o inverno, o verão pra gente termina o inverno. Termina o inverno, lá. E a Liana falou que o inverno no hemisfério norte vai de dezembro a março, isso aí, então estamos corretos. Então a gente tem que chegar antes do outono, no caso, né? Isso, a nossa ideia é pegar a final do verão. Final da primavera. É, final do verão. Isso. A ideia é pegar a final do verão pra não ter problemas. ponto. Próximo tópico. Vamos voltar lá pras outras perguntas. É, eu vi que tinha uma mensagem do pai ali, né? Calma, vamos lá. A Marina também entrou aqui no apoia-se. Obrigada, Marina. Valeu, Marina. A gente se vê. Então agora você pode mandar pelo WhatsApp perguntando quais são os perfis que daí a gente consegue se mandar. Qual o próximo vestido depois dessa aventura? Sou de Araranguá, também pertinho, que até ele vem. É, pertinho mesmo. O meu tio era de lá. Eu tinha um tio que era de Araranguá. É, a gente volta pra mochila por mais um período aí. A gente vai compartilhando. As pessoas estão bem ansiosas, assim, você vê o que vem depois. A gente vai continuar compartilhando conteúdo, a gente vai fazer isso. Isso, a gente vai continuar mostrando. Só vai mudar o jeito, a gente vai continuar mostrando e a gente vai continuar viajando. O jeito vai ser muito parecido. O jeito de viajar. É, o que vai mudar é que a gente não vai estar com o motorhome. Mas a gente vai fazer uma temporada na Ásia e Leste Europeu. Isso. Que é o terminal que a gente começou, né? A gente só interteu a ordem das coisas. Dá a nossa segunda volta ao mundo. Porque já demos uma. Uma a gente já deu. Uma literal a gente deu. Agora sim, o seu pai. O meu pai. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco estamos nos vendo pessoalmente. O Germano falou. Adoramos vocês. Qual foi o maior perrengue? Cara, isso a gente vive falando, né? Que o maior perrengue é sempre quando envolve o carro. Então, lá no Chuaia foi complicado. porque pegou a gente de surpresa. Então, quando a gente teve problema lá com a embreagem, a gente ficou, eu principalmente fiquei bem mal, bem, tipo, putz, tinha que acontecer agora, enfim. Mas a gente deu sorte que aconteceu em um lugar que tinha peça e que era mais barato que no Brasil. Então, foi bom ter acontecido lá. Mas, normalmente, quando dá problema com o carro, que é perrengue mais complicado. porque daí a gente perde tempo, às vezes precisa achar um lugar para arrumar, às vezes arruma e dá errado, sabe? Como foi a questão do freio. Então, pô, a gente saiu de viagem e, assim, a questão do freio também, graças a Deus, que falhou o freio de mão quando eu estava dirigindo. Sabe? Porque antes daquilo ali, a gente estava lá no café, o carro estava estacionado num morrinho. Sabe? Não era em pé, mas era um morro. Entendeu? Se esse freio falha quando o carro estava estacionado lá, a gente poderia ter perdido o carro. Porque para baixo de onde o carro estava era uma plantação de café. Sabe? E aí o carro ia ter rolado pela plantação de café. Então, a gente, assim, tem que agradecer a Deus que sempre que, né, teve os problemas, a gente sempre teve uma solução boa, assim, sabe? Às vezes custa, né? Às vezes é caro, mas a gente tem como resolver. Sabe? Mas, normalmente, os perrengues estão relacionados à mecânica, aos problemas com o carro. Porque perrengue de viagem são os perrengues que a gente vai, sei lá, na vida, sabe? O Rafael falou, sou de Brusque, já tinha lido uma matéria no Jornal Município sobre vocês, comecei a maratonar os vídeos esse ano. Estou nos vídeos do Peru e adorando. Os vídeos são sensacionais. Valeu, obrigado. Obrigada, Rafael. E o Germano falou, essa pergunta do perrengue. Ah, e o Flávio ali, o Flávio está direto aí também. O Flávio chegou e o Valdeci falou, sério, ao vivo o teste? É ao vivo. É ao vivo. A gente demora para chegar nas perguntas porque a gente fica falando demais, né? Mas o Alisson falou da folha de coca para a altitude. Quem acompanhou os nossos vídeos sabe que a gente sempre repetiu. Folha de coca, chá de coca e muita água. É. Mas tem mais comentário ali que tu pulou. Qual? Calma. Então leia. É que a mãe mandou aqui. Oi, boa noite. Todos aqui assistindo vocês. Agora está perto. Uma semana praticamente. Agora está pertinho mesmo. O Valdeci falou, vocês conheceram bastante dos primeiros vídeos. Lembram do Trevancher. Muito obrigada. A gente acompanhava bastante eles. E o Helder falou assim, amei a visita surpresa à família no Brasil. Tentem colocar um pouco de emoção também. Uma pitadinha de suspense. Fazer algum mistério é bacana. Então, é que o que acontece, Helder? A gente sempre foi e a gente sempre vai ser da opinião de não criar histórias só para gerar engajamento. Não inventar coisa que não está acontecendo ou não dramatizar coisas que são simples só para gerar engajamento. Então, se não acontece nada que a gente possa colocar suspense, não tem o que fazer. Emoção. Quando as coisas acontecem que nos emocionam, a gente sempre compartilha. E a emoção, ela não precisa ser necessariamente um suspense. A emoção pode ser de... O Léo está terminando de editar um vídeo que, para mim, foi uma das coisas mais emocionantes que a gente viveu durante toda a viagem. Então, assim, é um vídeo que a gente está gostando bastante de como está ficando, que dá mesmo, né? Porque geralmente não vai bem. Mas, que foi muito emocionante, sabe? Foi um dos melhores dias de viagem para a gente até agora. Não necessariamente as pessoas vão sentir isso porque não vão conseguir sentir o que a gente viveu naquele momento, sabe? Aí a gente tenta transmitir da melhor forma, escolhe uma música que lembra um pouco o que a gente sentiu, se é um sentimento de que foi algo épico, a gente tenta trazer isso com as imagens, com a música. Se é um momento que, que nem no último vídeo ali, quebrou o vidro, né? Que naquela hora lá, acho que aquela música que eu botei ali é provavelmente a música que estaria nas trilhas sonoras daquele momento, quando a gente, sabe? Porque tipo, a gente realmente estava assustado, estava escuro, a gente não enxergava nada, tive que pegar a lanterna, vi um cara na frente do carro, foi esse cara que fez alguma coisa, sabe? Então, nessas horas cabe, porque é o que a gente realmente estava sentindo. Agora, não adianta a gente ficar criando uma situação, sabe? só para realmente trazer engajamento, isso a gente não curte fazer. Onde e quando vocês encontraram com o Travel and Share? Ah, por causa da foto. E agora falaram aqui que a gente lembra muito eles. Nós encontramos com eles a primeira vez em abril de 2019, quando eles foram fazer uma palestra da... Eles fizeram por um período junto com outros criadores, pessoas muito queridas que a gente teve a oportunidade de conhecer, a Travel Conference, um evento para criadores de conteúdo de viagem. Eles fizeram em 2018, 2019 e 2020 teve a pandemia que vão acontecendo. Mas, em 2019, eles fizeram meio que uma mini turnê por algumas cidades, onde eles faziam umas versões reduzidas do evento. e teve em Floripa, aí a gente foi, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco com eles, conhecer e tal. E depois a gente foi na Travel Conference e aí a gente conheceu... Em São Paulo. Aí a gente já pôde conversar um pouco mais com eles. A gente conheceu o Travel and Share, a gente conheceu na foto que eu compartilhei no Instagram ali, tal, o Gui Tetamante, que foi uma das nossas maiores inspirações porque a gente está vivendo hoje para a nossa mudança de vida por algumas questões bem específicas, assim. E a gente pôde conhecer essas pessoas, bater papo, e isso foi muito legal. A gente conheceu o Flávio, que é um dos maiores criadores de viagem, de conteúdo de viagem do Brasil e ninguém sabe quem ele é porque... Ele está por trás de um site. Ele está por trás de um site muito grande e as pessoas acabam não conhecendo. Então a gente teve a oportunidade de conhecer várias pessoas indo nesses eventos. E são pessoas incríveis, assim. Parabéns para vocês. Deve ser lindo ver o sol nascer em um lugar diferente. Também deve ser lindo pôr do sol no espaço longe de tudo, mas ao mesmo tempo tão juntos do nosso sonho. Foi ótimo. Foi o ponto. O Germano pegou a vibe aqui das nossas reflexões. Mas realmente, assim, é muito legal ver, ter a oportunidade de ver o sol nascer e se pôr em lugares diferentes. diferentes, assim, eu lembro que o pôr do sol em São Pedro do Atacama era incrível. O laranja que dava lá, assim, foi um dos laranjas mais alaranjados, assim, que eu já vi no pôr do sol. Era muito bonito. O nascer do sol no salar do Iune é desumano, assim, é uma cena incrível. E o pôr do sol no Pacífico, em geral, é muito massa, assim. Cria umas cores muito bonitas. Sobre a questão do mercado, né, de falar sobre os mercados, o Lucas falou que é igual ao café. Tem alguns países com muito mais gôndolas que no nosso. E tem uns que é o contrário, né? Que quase não tem. Tem lugar que a gente quase não consegue achar café pra passar o pó de café, só solúvel. Tem lugar que tem, tipo assim, corredores e corredores de café. É muito doido. É. É isso a gente sabe bem. É isso a gente normalmente procura. A gente analisa em todos os lugares. A Helena perguntou o autor da frase e o Lucas já respondeu. Muito obrigada. James. A Liana falou que eu tava um pouco atrasada. Tudo certo, tudo certo. A Karina também chegou aqui. Olá. Galera, espero que vocês estejam acompanhando a live e arrumando malas, hein? É. Bora agilizar isso aí. Raio elétrico é importante, a Kombi do Guto quase pegou fogo. É. A galera não tende a levar muito a sério isso aí, mas é perigoso, cara. Não dá pra bobear, não. A Marielle falou que ela, que eles estão vendo vídeos e fazendo pesquisas faz umas três semanas. Ah, que legal. Aí é bem isso, você fica monotemático porque você quer saber tudo, mas isso é muito bom porque quanto mais informação você receber, melhor. a gente sempre bate na tecla, né, de que tem que ser de acordo com o que você gosta, com, seja o motorhome em si, seja o estilo de viagem, seja os lugares por onde vai passar. Você, não adianta você replicar o que os outros estão fazendo, você tem que ver o que funciona pra você porque é a fórmula do sucesso. Replicar o que outra pessoa tá fazendo é... Assim, pode dar certo, mas existe uma grande chance de dar errado. Estamos com dúvidas sobre o acompanhamento médico fora do Brasil. Vocês têm algum seguro ou outra opção? O Laudemir perguntou. É que assim, acompanhamento médico normalmente é quando uma pessoa, ela tem alguma condição assim, sei lá, mais... que requer uma... É, se você tem algum problema de saúde, você precisa fazer acompanhamento médico ou exame de rotina assim, constantemente. Aí pode ser um pouco mais... Mas pra você fazer pré-emergência, não... É um seguro, né? Ter um seguro já vai... Já vai resolver. E aí a gente usa um seguro viagem. Isso. Pra... Mas assim, né, tenham consciência que o seguro viagem, se você tiver um problema muito sério, ele não necessariamente vai fazer o tratamento todo no país onde você está. Tá? O que muitas vezes pode acontecer é que o seguro viagem, ele vai, por exemplo, cuidar das partes emergenciais e se for algo muito mais sério, né, que persistir o problema, ele provavelmente vai te mandar de volta pro teu país de origem pra que você possa continuar o tratamento por conta dele. Tá? Então, isso acontece. Então, por exemplo, né, a pessoa teve um acidente muito grave e ficou, sei lá, em coma, alguma coisa assim. Muito provavelmente essa pessoa vai ser... Quando tiver estável vai ser transferida pro Brasil de novo e aí o seguro fez a parte dele, entendeu? É, porque o seguro ele cobre questões emergenciais, né? Então, é... Dependendo... Assim, se precisar de uma cirurgia, se precisar manter internada, essas coisas todas, o seguro cobre. Isso. O que ele não vai cobrir é, tipo assim, você... É... Por exemplo, o Léo machucou o joelho. Ele vai fazer o tratamento pra amenizar a situação. Mas se daqui um ano e meio ele precisar de uma cirurgia, por causa desse acidente, o seguro não vai pagar. O seguro não vai cobrir. É... Se tiver alguma outra doença, né, uma doença um pouco mais séria, um câncer, um tratamento assim que precise ser feito, também o seguro não vai cobrir. É pra emergências relacionadas à viagem, tá? Eu vou colocar aqui o link do seguro que a gente usa. Tá ali na... Vou fixar essa mensagem do seguro. Que aí, se alguém precisar, ir lá no nosso site a gente tem uma página com todos os links, tudo que a gente usa pra viajar, que facilita a nossa vida, a nossa rotina, tá tudo lá. País com as pessoas mais educadas e acolhedoras? Cara, assim, o Equador, né? A gente surpreendeu nesse sentido, assim, as pessoas foram todas muito legais, assim, os restaurantes que a gente ia, enfim, né? Mas, normalmente, a gente é bem tratado em todo lugar. É como a gente falou, assim, eu acho que no Peru, eu senti que em alguns lugares, a gente não era tão bem-vindo assim, mas, tirando isso, a gente foi bem tratado, assim. Na Costa Rica, a gente, acho que talvez por estar com expectativa, porque todo mundo fala, que é o país da pura vida, que não sei o quê, todo mundo, né, good vibes e tal, não sei o quê. É que o slogan do país é a pura vida. Aí, eu senti que não é tão pura vida, assim, entendeu? Tipo, a beleza, a galera é muito gente boa na Costa Rica, mas, a gente também encontra... É que a expectativa que você tinha do pura vida era que fosse, tipo, todo mundo de boa. É assim, o que eu imaginava, cara, eu chegar em um lugar, eu vou pedir água, e a galera, óbvio, velho, pode estacionar o carro aí e pegar água, entendeu? E não, foi bem diferente disso, sabe? É claro que assim, pô, na mecânica, que a gente foi, nossa, os caras foram super gente boa, sabe? Podem ficar aqui, se vocês quiserem ficar mais um dia estacionado, pô, a gente tava usando uma vaga lá da mecânica, da mecânica, eles falam, não, pode ficar aí, se precisar deslocar o carro, a gente avisa, mas, a princípio, não vai precisar, pode usar aí, liga na tomada, enfim, então, né, tem esse lado, mas, por exemplo, eu, Salvador, galera, muito gente boa, sabe? em Honduras, a gente teve pouco tempo, Nicarágua, nossa, galera também, né, todo mundo que a gente conheceu, assim, muito tranquilo, gente fina, sabe? A galera ali do Apoés tá querendo fazer uma consulta coletiva pra se diagnosticar. Tá diagnosticado. Dá a ritalinha abrindo. O Ricardo falou, boa noite, vocês não se sentiram bem inseguros em Honduras, quando passei pernoite por lá, mas não, pernoitei por lá, mas não recomendaria. Então, a gente só conheceu essa partezinha aqui de fazer o trajeto, você provavelmente também, né, porque você falou que pernoitou só lá. Realmente, ali a gente não consegue ter uma percepção de segurança, da mesma forma como em muitas cidades, tanto no Brasil como outras que a gente passou aqui. Cidade de fronteira, geralmente a gente se sente bem inseguro, né, são cidades que... É sempre uma cidade complicada, né, com bastante muvuca, com muita coisa acontecendo. Normalmente tem problema de segurança. Muitos problemas de segurança, então, o que aconteceu? Em Honduras, a gente passou por uma cidade de fronteira, rodou alguns quilômetros, já estava em outra cidade de fronteira, então a gente não conseguiu perceber o país, a gente só viu aquele trechinho ali do trajeto, que é o que muitas pessoas fazem, o que faz com todo aquele trajeto tenha cara de cidade de fronteira. não sei se dá para entender o que eu quero dizer com cidade de fronteira, mas se vocês assistirem os nossos vídeos de fronteira, vai dar para ver bem, assim, que é sempre a mesma vibe. É uma cidade caótica, uma cidade caótica, muito ambulante, muita gente tentando ganhar dinheiro em cima de quem está passando, sabe? então é bem complicado. Mas eu, como eu falei, eu quero voltar para Honduras para conhecer a região turística do país, que eu não conheci, porque é muito complicado você comparar uma região que não é turística e uma região que é turística, sabe? Se a gente pensar no Brasil também, quem roda pelas cidades turísticas é uma coisa, agora você vai, tem lugares de São Paulo que para nós brasileiros é extremamente complicado de rodar, imagina para um turista que nem fala a língua, por exemplo, sabe? Mas assim, que nem, a gente entrou em Honduras primeiro que o oficial foi o que deu entrada no carro? Ou foi em El Salvador já? Não foi em El Salvador, né? Que a gente entrou com os alemães lá. Embora não lembra. Conta que daí eu posso descobrir. Tipo assim, a gente fez a fronteira, eu acho que foi em Honduras, a gente fez a fronteira e quando a gente passou, vocês vão ver nos vídeos, mas quando a gente passou, a Fábio estava gravando, falando, e aí, pô, a gente sempre fica apreensivo de gravar com os oficiais, porque normalmente não pode filmar na fronteira, né? E aí a Fábio estava filmando, assim, e aí o cara foi só checar a placa e não sei o que, pedir o documento, e aí o cara já, tipo assim, deu oi para a câmera, sabe? E aí, pô, foi super gentil, né? Sejam bem-vindos, tal, não sei o que. E, pô, foi, assim, por um país que a gente vê como inseguro, a pessoa ali na fronteira foi muito amigável, sabe? E eu acho que foi em Honduras. Foi em Honduras. A gente terminou todo o processo de imigração e foi entrar no país. Quando a gente foi entrar no país, toda vez que a gente, a gente faz todo o processo e logo na sequência tem uma checagem, tem alguém ali na estrada controlando para ver se você realmente fez todas as etapas. Geralmente eles dão um papelzinho que você precisa entregar para essa pessoa e tal. E aí a gente chegou, ele pediu, ele viu que eu estava com o celular e aí ele foi falar alguma coisa e aí o que eu fiz, eu peguei, eu virei o celular para ele e ele começou a interagir com a câmera, conversar e tal. Então, assim, a gente foi extremamente bem recebido, sabe? E as pessoas com quem a gente conversou, só que foram poucas porque a gente só cruzou o país. Mas assim, a gente parou num posto de combustível para dormir e conversei com o pessoal do posto e eles falaram não, pode ficar, claro. É seguro, podem ficar tranquilos, tem guarda aqui a noite inteira. Aí perguntei onde é que eu podia estacionar e ele me indicou, sabe? E aí depois o segurança veio falar com a gente, sabe? Falou para a gente ficar tranquilo, que ele ficava ali a noite toda e que outros viajantes paravam por ali, sabe? Então, assim, a gente não se sentiu inseguro por isso, sabe? Porque normalmente a gente faz isso, a gente chega no lugar, a gente conversa, a gente pergunta, a gente... E aí um pouco dessa insegurança que a gente tem já acaba ficando por ali, entendeu? Então, a gente... Eu não me senti inseguro. Eu também não. E essa insegurança muitas vezes vem da questão do desconhecido, que são países que a gente tem pouca informação. assim, o que assusta muitas vezes as pessoas é porque da Costa Rica para cima, e aqui na Guatemala já não é tanto, mas da Costa Rica até o Salvador, os seguranças dos lugares, eles são muito armados. Assim, com arma mesmo, pistola, ou com, sei lá, às vezes os caras têm uma dose, sabe? Então, isso passa uma sensação às vezes de insegurança, porque tu chega num lugar, pô, se esse lugar aqui tem um segurança com a A12, quer dizer que deve ter problema. Mas isso na Costa Rica já acontecia, sabe? A mecânica onde a gente ficou em San José, o segurança era armado, sabe? E tipo, eles são fortemente armados. Então, assim, é que a gente não está acostumado com esse aspecto, e às vezes isso traz para a gente um sentimento meio ruim. E para eles passa uma sensação de segurança. Para eles é outra coisa, e para eles passa outra coisa. Essa questão, né, da segurança, deixa eu dar boa noite ali, está indo embora, ela diz que ela precisa ir. Nós vemos no Apoia-se. Até depois. O Edgar até comentou aqui, em El Salvador as coisas estão bem violentas, como vocês se sentiram em questão da segurança? Cara. Edgar, peraí, antes de você dar a tua opinião, quem falou para você que as coisas estão bem violentas em El Salvador? comenta aqui para a gente, eu quero saber da onde que veio essa informação. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o contrário. A gente conversou com as pessoas locais, a gente pesquisou bastante em jornais locais também, jornais internacionais, e segundo os próprios moradores, tá? Eu não estou falando aqui o que um jornal que tem o viés político A ou o jornal que tem o viés político B está veiculando. Os próprios moradores em diversas cidades por onde a gente passou e conversou estão com um sentimento de mais segurança pelas medidas que estão sendo tomadas pelo governo atual. Existem alguns grupos que estão falando sobre a questão da violência porque são grupos de direitos humanos e precisam se preocupar com essa parte, com certeza, mas essa violência que você está falando ela não está acontecendo com a população comum e muito menos com o turista, inclusive uma das pessoas com quem a gente conversou falou exatamente isso, El Salvador sempre foi um país seguro para turista. Todos os lugares turísticos têm muito policiamento e eles reenforçam o tempo inteiro a necessidade de ser seguro para o turista porque é um país que depende do turismo. mas para a população está mais tranquilo agora pelas medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Eu não vou entrar aqui nas discussões políticas do que é certo do que é errado questões de direitos humanos não vou entrar nessa parte porque são coisas que a gente precisa se aprofundar muito para debater. Mas para nós enquanto turistas e para a população em geral das pessoas que a gente conversou é exatamente o contrário o país está muito mais tranquilo do que já esteve o país que já foi o país mais perigoso da América o país com maior índice de mortalidade de homicídios da América hoje se tornou um país extremamente seguro para viajar e para morar. Como todos os lugares você não pode falar que o Brasil é um país perigoso ou que o Brasil é um país seguro. Existem cidades no Brasil que você pode deixar a porta destrancada e nada vai acontecer em compensação existem lugares que você precisa morar em condomínio fechado com segurança armado e grade na janela mesmo morando no 15º andar. A gente sabe que é assim todo lugar vai ter isso vai ter coisas vai ter cidades muito seguras cidades menos seguras dentro de cada cidade bairros seguros bairros não seguros. Mas em geral hoje El Salvador está um país muito mais seguro do que um dia já foi e hoje ele é um dos países mais seguros da região. A gente ficou várias noites que a gente ficou em El Salvador e a gente dormiu na rua em pontos que estavam no Ioverlander enfim mas a gente não teve problema algum a gente conseguia gravar na rua de boa sem se sentir inseguro muito diferente por exemplo do que eu tinha comentado que aconteceu em Santiago que é para gravar na rua a gente se sentia inseguro então é isso assim a gente acaba é o medo muitas vezes é o medo do desconhecido né é que assim a gente sabe que as reportagens a gente pesquisa a gente sabe que o que está sendo veiculado são as ações mais incisivas é a mesma coisa do México perguntaram para a gente na live do Instagram ontem em relação à segurança no México e querendo ou não por que que está se falando da segurança do México nesse momento está se falando por causa das questões das facções dos quartéis dos quartéis dos quartéis dos quartéis que é muito forte que estão em embate com a polícia e isso acaba restringindo na população sendo perigoso para a população e tal mas isso está acontecendo em áreas específicas não é no país inteiro então a gente precisa entender que por mais que tenha uma notícia falando sobre a segurança naquele lugar aquilo não se estende para o país inteiro tem várias coisas que a gente precisa ponderar enfim é muito né a gente mas assim ó ele falou que viu uma reportagem e pergunta porque ele está com a intenção de morar lá de Porto União morar lá? tem muito expatriado lá tem muito e San Salvador é uma cidade bem legal né para morar para morar parece ser tem uma estrutura boa sabe e assim pelos lugares onde a gente passou a gente se sentiu seguro sabe e é como a Fábio falou a gente conversou teve uma pessoa que a gente inclusive perguntou especificamente sobre isso para a pessoa e aí a pessoa falou que a Fábio comentou né que para o turista sempre foi seguro porque normalmente o país tende a cuidar né mais com a segurança do turista por causa do turismo né porque começa a sair um monte de manchete dizendo que sei lá brasileiro é atacado é assaltado no centro sabe isso é terrível para o país de um ponto de vista turístico mas para a população em geral hoje está melhor também então e a gente percebeu isso né pô na rua cara vocês vão ver nos vídeos mas galera final de semana na rua assim na praça curtindo sabe piquenique não sei o que sabe assim vida normal no México também tem isso tá de que você como latino se você tem as características físicas latinas não sendo mexicano mas tem as características que parecem ser mexicano você está muito mais sujeito a um assalto por exemplo alguma situação assim porque existe um cuidado muito maior com o turista e isso inclusive eu ouvi de americanos e fui pesquisar um pouco mais a fundo porque as pessoas o governo tem essa preocupação e acaba fazendo esses acordos que a gente sabe que acontece entre bandidos e autoridades exatamente pela questão da importância do turismo no país o Alisson até falou que o filho do El Chapo essa treta aí continua tem um vídeo cara que apareceu para mim eu não sei não sei porquê especificamente mas no Youtube de um um casal que estava passando pelo interior lá do México por alguma cidadezinha e eu estava indo visitar acho que em Mérida a família sei lá de um deles e eles foram parados por um por um pessoal de um cartel assim sabe e aí eles estavam com a GoPro no painel virado e assim eles se apavoraram porque os caras pararam eles os caras pararam eles tipo assim com arma eles vieram com os carros fecharam eles e os caras armados metralhadores e não sei o que tipo assim eles acharam movemos né acabou e aí os dois começaram a pedir os dois ficaram apavorados dentro do carro e a gente sempre fala aqui da questão da língua de você pelo menos tentar eles só falavam em inglês eles só falavam em inglês e o que os caras o cartel ele perguntou para onde vocês estão indo o que vocês estão fazendo aqui o que vocês estão fazendo aqui e é melhor vocês seguirem viagem mas tipo assim sem agressividade os caras não brincaram os caras falavam assim fica calmo tá tudo certo não vai acontecer nada com vocês tipo eles viram que era turista eles só tipo assim ó para onde vocês estão indo aí o cara falou my mom my mom tipo assim dizendo que estou indo para minha mãe e tal visitar minha mãe e aí o cara assim não tá bom mas vira as costas mas então vocês seguem em viagem e tal e aí mas assim por favor não faz nada com a gente o cara ficava mandando eles seguirem e eles não entendiam e aí eles ficavam tipo assim por favor por favor não faz nada com a gente não faz nada com a gente é pela questão da barreira da língua eu imagino que deve ser realmente desesperador desesperador né mas assim para ver como tem realmente muitas vezes eu não estou dizendo que é sempre assim tá existem muitos relatos de pessoas que foram sequestradas enfim não estou dizendo que não tem que ter cuidado né mas existe esse lado de que muitas vezes né o turismo tende a ter uma segurança um pouco melhor justamente por questões é falando nessas coisas aí mais sérias tá dos cartéis dos é do crime organizado e tal não estou falando aí de é os batedor de carteira essas coisas assim tá falando realmente o crime organizado que é o que acaba trazendo essas preocupações de segurança do México de El Salvador e tal vamos mudar de assunto para um assunto mais feliz que meu Deus o Fábio mandou um superchat muito obrigada Fábio valeu Fábio não tem pergunta se tiver alguma pergunta manda aí pra gente manda aí a Karina falou que nem começaram a arrumar as malas mas como isso vocês estão loucos acelera aí galera mas eu vi as malas lá o pai mandou uma foto parecia que vocês estão indo de mudança para o México até são as malas vazias então é tanta mala que tinha naquele quarto ai 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 vamos voltar lá para as perguntas eu já nem sei mais onde é que a gente estava estava na insegurança na questão de segurança ali de El Salvador onde está será? não porque tem 200 km por hora eu não tinha visto isso ali ele tinha um galo não mas isso aí já tinha passado olha tinha ruim isso aí beleza é que essa é a questão do ar-condicionado se pulou algum comentário maior perrengue porta-pote cheio e sem local para descarte é isso aí é complicado isso é triste porta-pote cheio não tem onde é isso é terrível ia acontecer algumas vezes assim mas aí é a responsabilidade nossa de deixar encher de deixar encher vou falar uma coisa bem nojenta já teve vezes que eu tive que pegar um galão de água e desses galões de sei lá de 5 litros e esvaziar um pouco do porta-pote dentro do galão para a gente conseguir usar aquela noite e aí no outro dia para a gente poder achar um lugar para descartar acontece mas foi por falha de organização nossa o VMA sofreu com insetos no Alasca no período quente sim e eu vi que alguém falou aqui a Paula falou leva bastante repelente para mosquitos e spray de pimenta para ursos e a Lia falou do Enjoy Trip que recomendou o sininho para espantar ursos é então são preocupações que a gente não tem que a gente normalmente não tem né é tipo coqueiro é tipo coqueiro é tipo coqueiro aí vem um urso e pá dá um tapa no para-brisa e quebra o para-brisa mas repelente eu é não pelo amor de Deus repelente eu estoquei na Argentina porque lá era muito barato assim comparado com o preço o off grande eu pagava tipo seis reais na Argentina era bem mais barato mas assim esse problema com mosquitos por exemplo um casal de italianos que a gente conheceu aqui em Antigua eles falaram que eles tiveram esse problema em Bacalar uma região ali do México de ter muito inseto porque daí depende da época por exemplo agora a gente está numa época que aqui por exemplo onde a gente está não é tão quente é uma época dá sol mas são temperaturas amenas aí não dá tanto mosquito sim agora você pega uma época mais úmida com mais calor aí normalmente tende a aumentar a quantidade de mosquitos então tem esse problema em várias regiões aqui da América Central e do Norte a Débora deu boa noite se você ainda estiver aí boa noite Brabate Haiti 13º Contingente mantém os vídeos no formato atual que gravam eu adoro legal obrigado manteremos a gente sempre vai evoluindo teve alguém que reclamou hoje que mudou a vinheta mudou a música da vinheta ah eu achei legal a música eu gostei tanto da vinheta nova deu trabalho fazer aquela vinheta meu Deus do céu mas ela está bem mais legal tá mas é isso a gente só vai evoluindo a gente vai manter os vídeos como estão é isso que a gente conversou assim não adianta a gente fazer uma coisa que atraia muito mais público mas que não reflita a nossa verdade sabe e a gente não se sinta confortável fazendo vídeo meu sonho é construir uma torna eu me estava buscando no YouTube um vídeo de instalações elétricas e hidráulicas para fazer um levantamento superficial de equipamentos achei o vídeo do Leo ensinando e depois disso nunca mais parei de assistir vocês dois que bom o jogo bem vindo legal saber que chegou por essa parte e bom saber que a gente pôde ajudar de alguma forma também pôr o sol no Pacífico é sempre um espetáculo verdade ver o sol se pôr no mar é uma cena maravilhosa se você não viu um dia procure um dia ver porque é muito bonito passaram por algum lugar que se arrependeram teria sido melhor se fosse outro roteiro não não eu não lembro de algum lugar não não tem lugares que sim por exemplo quando a gente entrou na Colômbia a gente deixou o carro em Cali para voltar para o Brasil e quando a gente voltou para a Colômbia a gente até cogitou ficar em Cali mas a gente deu uma olhada na cidade e disse não tem por que ficar aqui vamos tocar sabe mas tipo assim é que às vezes isso acontece a gente olha o lugar e disse não vale a pena ficar aí não tem nada que interessou e tal aí a gente segue sabe mas lugar que a gente ah putz devia ter passado por outro lugar não ó a Marielle falou assim Fábio fala para as gurias como foi o processo de desapego de moda make etc e como lida com isso na vida on the road on the road on the road eu tenho que praticar o meu inglês porque logo nós estaremos chegando nos Estados Unidos está meio enferrujado minha pronúncia está péssima eu pratico quase todo dia pronúncia? ah tá porque você fala eu falo com a galera eu falo com os vizinhos aí os vizinhos suíços eram em inglês os vizinhos italianos eram em inglês e a Luma falou Fábio fala um pouquinho do seu canal quando começa o que vai ter e teve mais alguém que falou aqui cadê? cheguei agora Fábio cadê o canal? então se inscreva no canal quem não sabe eu vou começar um canal novo já tem data tá acho que eu falei até na última live uma das coisas que a gente estava organizando estava conversando com o Léo hoje inclusive sobre as minhas pautas porque a gente quer que as coisas caminhem meio juntas assim né os conteúdos se complementem então tudo aquilo que é desse universo mais feminino a parte das receitas a parte de moda de maquiagem desenvolvimento pessoal mesmo durante a viagem essas minhas devagadas aqui a gente vai falar um pouco mais no meu canal foi o aplicativo do YouTube mesmo que bizarro isso mas não voltou aqui ainda eu vou até tirar meu telefone meu celular agora voltou 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 voltamos gente o aplicativo do YouTube fechou sozinho a gente nunca viu essa foi a primeira vez que aconteceu eu até falei pro Léo tentar abrir aqui uma outra live se precisasse e tal e não sei isso também nunca tinha acontecido eu abri o aplicativo e ele perguntou se eu queria retomar a live foi alguma coisa no aplicativo deve ter dado um pane ali um panico mas voltamos é isso que importa que bom que o chat continuou ativo que pelo menos a gente pode continuar conversando né poxa vida eu tava falando eu tô falando de mim ah do canal pô então o YouTube derrubou pra Fábio não falar o canal dela cara sacanagem então toda essa parte aí de roupas de beleza de tudo que envolve o universo feminino eu vou trazer pro meu canal tá dia 1º de março estreia o canal e vai ser primeiro um vídeo de estreia né pra eu falar um pouquinho sobre o canal mas na segunda semana já a gente vai falar um pouco sobre autocuidado autoimagem e as críticas até porque alguém comentou aqui isso é uma das coisas que a gente precisa conversar um pouco mais deixa eu ver quem é que falou aqui depois dessa loucura toda aí não sei alguém comentou aqui sobre as críticas do Instagram e tal é isso das coisas que eu quero poder conversar um pouco mais e que é uma das coisas que eu mais tenho recebido mensagem nos últimos tempos sempre que eu abro a caixinha no Instagram principalmente tá vindo mensagens assim ah Fábio você emagreceu como é que você fez o que você fez compartilha eu quero falar um pouco sobre isso porque não é sobre peso sabe tem muita coisa que aconteceu nos últimos tempos que mudou aí e que a minha imagem mudou e por isso eu acabo recebendo essas mensagens e o terceiro vídeo do canal é o que uma coisa que já me pediram várias vezes um vídeo mostrando todas as roupas que eu tenho dentro do motorhome todo o meu guarda roupa o que que eu tenho o espaço que eu preciso e tal pra gente falar um pouco sobre esse desapego e eu tô pensando em fazer um vídeo depois também sobre todos os cosméticos todas as maquiagens se vocês quiserem eu faço também mas a ideia é trazer toda essa parte do universo feminino pra dentro do meu canal e como eu falei a gente caminhar meio junto com o conteúdo no nosso canal então por exemplo uma ideia que eu tive e que provavelmente vai acontecer contem o que vocês acham é mais as mulheres que gostam de acompanhar a gente vai viajar de um jeito diferente no México então a gente vai fazer as malas pra viagem no México e eu vou gravar todo o processo de arrumar mala o que que a gente tá levando e tal e a gente vai fazer os vlogs de viagem no nosso canal e essas coisas vão entrar mais ou menos ao mesmo tempo no ar então toda a parte de backstage digamos assim todos os bastidores do universo feminino vivendo na van viajando em tempo integral vai estar no meu canal em complemento ao conteúdo que a gente faz aqui acho que vocês vão curtir deixa eu dar um ajeitado na câmera porque eu tô meio torta agora né me dá uns uns tiques nervosos o Ricardo mandou um superchat muito obrigada Ricardo não tem pergunta também se quiser mandar sua pergunta aqui a gente responde tá reto agora pra mim parece que sim aqui antes parecia torto pra mim já parecia que tava reto mas tudo bem não, mas eu nem mexi ainda tá com um delay é é que tava muito alta a câmera na verdade é mas então toda essa parte né sobre desapego sobre cuidado pessoal como é isso vivendo na estrada a gente vai conversar um pouco mais por lá até porque aqui o nosso público é majoritariamente masculino é mais ou menos 60% masculino 40% feminino aí ficaria um pouco complicado né de ficar abordando esses temas são assuntos que não são todas as pessoas que tem interesse hoje a gente já sofre pela questão de a gente ter um público que veio lá do começo da construção e que não acompanha as viagens e isso já atrapalha um pouco o canal atrapalha o nosso crescimento então trazer mais um assunto que pode não ser de interesse de todo mundo é um pouquinho complicado e também eu quero espaço como vocês sabem que eu falo pouco pra poder falar mais um espaço pra fazer podcast é não isso a gente faz lá no apoia-se nos áudios do apoia-se a gente tem os nossos mini podcasts o Fábio falou que ele esteve no Equador e achou o povo muito acolhedor e é mesmo o pessoal do viagem porque preciso tem um plano de saúde que faz atendimento à distância em qualquer país esse mesmo que a gente usa o seguro viagem eles tem um plano de saúde próprio pra isso mas não sei qual é o plano de saúde que eles usam mas atendimento à distância e aí tipo assim é pra consulta online? é se for pra telemedicina qualquer plano de saúde vai ter cobertura se o médico atuar com tele com teleatendimento é o que parece atendimento à distância se for à distância a maioria dos planos de saúde tem médicos que fazem teleatendimento se for um plano de saúde que atende em qualquer país a Safety Wing também tem e você clicando por esse link ali que a gente colocou além de apoiar o nosso projeto você paga exatamente a mesma coisa mas a gente recebe uma comissão pela indicação eles tem tanto o seguro viagem como um seguro saúde pra nômades que aí é pra atendimento médico consultas e acompanhamentos tratamentos que inclusive a gente tem conversado sobre ter esse plano estamos analisando se mudamos ou não fazendo as contas é teve mais um superchat né do Ricardo ah tá eu li agora só não tem pergunta se tiver pergunta pode mandar que a gente responde encontraram alguma vez polícia corrupta sempre falam que na América Central tem disso a gente teve problema no Peru com polícia só na América do Sul mas não dessa vez não de motorhome só que sim o que aconteceu no Peru com a polícia inclusive a gente falou no vídeo saiu de puna tá não que a gente que a gente não tava com seguro e a mulher pediu a policial pediu propina pra não dar a multa aí mas tirando isso mas tipo nós estávamos errados e ela pediu propina pra ignorar o fato de que nós estávamos errados a gente ia fazer o seguro tá lá tem um seguro obrigatório e a gente iria fazer só que a gente iria fazer na próxima cidade que tava a uns 30 quilômetros e aí a gente passou por uma blitz e aí a oficial começou com uma conversa meio esquisita pá não sei o que e pediu propina sabe no fim ela deixou a gente sair né falou assim ah mas vocês tem que fazer na próxima a gente vai fazer e realmente a gente chegou na próxima cidade e fez mas foi o único lugar que a gente teve problema muita gente fala aqui na América Central de problema com a polícia e a gente não foi parado nenhuma vez até agora né não teve nenhuma blitz né a gente sempre fala sobre a questão da câmera a gente tá sempre com a GoPro no meio ali do painel e sempre que possível eu coloco o celular na lateral também apoiada no vidro filmando o vidro do Léo essa imagem que vocês veem nos nossos vídeos principalmente de fronteira é isso coíbe bastante a ação policial assim os pedidos de propina essas coisas assim diminui bastante porque eles chegam já olham ver câmera muitas vezes quando a gente tá chegando na blitz é que eles veem câmera no painel e mandam tocar aconteceu mais de uma vez eles meio que fazerem sinal pra gente parar e aí quando a gente vai chegando mais perto eles meio que sim fazem e aí fazem sinal pro de trás sabe mas uma coisa é fato tá a gente sabe que acontece que muitas vezes a pessoa tá errada sabe e aí pra construção do vídeo ali pra não às vezes não não passar de ruim né de pessoa que tá fazendo a coisa errada a pessoa esconde algumas partes da informação e aí como se estivesse pagando propina ou sendo oferecida uma propina por nada mas quando na verdade a pessoa fez algo errado entendeu a gente assistiu o vídeo de um casal americano viajando no México que levantou essa polêmica pra gente que eles estavam circulando no México em cidade do México na região metropolitana de cidade do México tem é tipo São Paulo né é tipo São Paulo que tem rodízio de placas e eles estavam circulando na cidade num dia que não poderia e aí eles foram parados pela polícia o policial informou isso pra eles e aí eles questionaram dizendo que era um absurdo que eles só estavam passando mas em São Paulo também se você passar por uma rua lá não é nem com polícia é com radar eu tomei multa lá já por causa de rodízio então assim não pode ponto né e aí eles começaram a argumentar com o policial e aí o policial falou um valor de multa aí é eles ficaram argumentando que não que era um absurdo e falaram assim tá mas então a gente dorme aqui a gente volta e fica esperando e amanhã a gente vai a gente fica parado aqui ou em outro horário a gente vai a partir de um terminado horário podia circular só que assim a partir do momento que você cometeu a infração é a mesma coisa que tipo eu parei o sinal tá vermelho eu cruzei o sinal vermelho a polícia veio quis me dar uma multa porque eu cruzei o sinal vermelho não dá pra falar assim eu vou voltar lá não eu volto lá agora eu fico esperando o sinal pra não tomar a multa entendeu não faz sentido e eles ficaram argumentando com o policial ali e tal e o policial ofereceu pra eles a opção de pagar ali inclusive em cartão de crédito ou de receberem a multa e irem pagar a multa na delegacia só que lá é praxe as pessoas fazerem o pagamento direto pro policial inclusive tinha vários comentários de mexicanos falando ele não o procedimento está correto eles cumpriram o procedimento como era pra ser o policial inclusive ligou pra alguém na delegacia ou pra algum amigo sei lá alguém pra traduzir porque eles não falavam um espanhol muito bem e a forma como os americanos colocaram no vídeo foi que eles foram extorquidos e que era um absurdo o que a polícia tinha feito então assim pode ser que foi errado porque o policial o que aconteceu que foi a maior da polêmica eles meio que negociaram o valor da multa e aí como os mexicanos falaram que era praxe e tal e a gente foi pesquisar e realmente isso acontece mas a forma como eles colocaram no vídeo foi como se eles não tivessem feito nada errado e os policiais estivessem criando uma situação e eu falei pro Leo assim pô realmente né se eu cruzar o sinal vermelho o policial me parar eu disser não não eu volto lá e fico esperando o policial não vai me dar a multa isso não faz sentido a partir do momento que você cometeu a infração você tá errado só que aí por causa do vídeo eles tentaram é que tu consegue né às vezes cria a história ali pra tentar ficar como se ah fomos pegos pela polícia corrupta alguma coisa assim então assim normalmente a polícia vai te parar quando você faz alguma coisa errada e aí se você é parado numa blitz né que tem várias a gente passou por vários bloqueios policiais assim só que a gente não foi parado né mas se você tiver com a documentação certinho sabe tá com o seguro quando é obrigatório é tá com tudo no carro ok sabe não tem nenhum farol queimado nada pá é muito difícil o cara querer tirar dinheiro de ti por algum motivo entendeu e aí se tu tem câmera mesmo no painel sabe que tu pode estar filmando a chance de isso acontecer é muito pequena e então assim pode acontecer a gente sabe que existe polícia corrupta nesses países mas na grande maioria das vezes o problema é do viajante que fez algo errado e aí foi parado pela polícia e aí às vezes a pessoa prefere daí pagar a propina porque é menos e aí reclama que pagou propina entendeu o Hélder falou que duas vozes brasileiras foram abordadas pelo exército da Bolívia num lugar deserto pagaram propina então o que que aconteceu é isso que o Léo falou a gente precisa entender qual foi o contexto eles fizeram alguma coisa ou eles foram extortidos tipo vocês só passam se pagar propina porque existe isso a gente não tá dizendo que não existe mas são situações mais pontuais entendeu na grande maioria das vezes é porque a pessoa fez algo errado e aí tenta se safar pagando a propina extorsão eles fizeram uma barreira e você só passava se pagasse propina a gente viu alguém falando sobre isso da Bolívia lembra? teve alguém que foi expulso da rua né o vibe de dois foi eles tiveram que sair da rua que estavam parados lá em que foi eles sobre rotas ah não não mas não é isso é dessa situação da Bolívia se você souber fala pra gente quem foi ou manda o link ou quando foi porque eu lembro de alguma coisa assim que a gente assistiu o vídeo e disse não foi bem assim a situação lembra? enfim mas é que a gente tem que sempre ver o contexto e ver se realmente pode pode ser que a pessoa esteja pagando uma propina pra não receber a multa que seria muito maior aquela situação que aconteceu com a gente no Peru a multa era altíssima e aí no momento que ela falou que ela queria uma propina e a propina era tipo assim um décimo do valor da multa a gente tava disposto a pagar a propina inclusive a gente chegou a pagar e aí eu continuei a minha cena ali e aí ela devolveu o valor sabe? é tipo a gente começou porque assim a gente não a gente tava errado né mas a gente não tava tentando não viajar pelo Peru sem o seguro é só porque a gente sabia de um lugar onde a gente poderia fazer na próxima cidade sabe? que tinha um valor um pouco melhor e pra nossa placa porque infelizmente é e nem todo lugar lá faz pra estrangeiro então e aí esse lugar a gente sabia que fazia inclusive depois eu passei o contato dessa pessoa pro Ale e pra Duda e porque eles chegaram no domingo não estavam conseguindo achar ninguém pra fazer e essa pessoa abriu o escritório pra fazer pra eles entendeu? então assim a gente não tava tentando não fazer mas a pessoa pegou parou a gente quando a gente não tinha então a gente tava errado né mas aí tipo assim aí a gente falou pô a gente mal entrou no país e tal não sei o que e aí a pessoa aliviou no fim e falou então tá mas vocês não podem vocês vão rodar até essa próxima cidade mas se vocês forem pegos de novo vocês vão tomar uma multa e aí o carro pode ser apreendido inclusive o negócio é o buraco é mais embaixo ele falou aqui Next Sunset Tommy Rumi Abracetip ficaram aterrorizados não sei se não foi essa situação mesmo bom não sei eu não vi é que eu lembro de uma situação de alguns viajantes que falaram que tinham sido que tinha acontecido alguma situação com eles foi o Maputinos que aconteceu alguma situação com eles na Bolívia e aí quando eu fui assistir não era bem o que eu tive a impressão quando eu li a capa do vídeo então e até a gente comentou sobre isso numa live a gente foi muito bem recebido na Bolívia a gente não teve problema algum muito pelo contrário falaram sobre questões de entrar no país que era muito complicado e tal é que tinha que pagar pra entrar no país a gente não teve que pagar nada o policial quando viu a gente na fila ele veio falar com a gente pessoal vamos acelerar porque se não que fecha daqui a pouco não vai dar pra vocês dormirem aqui por causa do frio é muito complicado vocês vão sofrer bastante então vamos lá vamos acelerar o processo e aí ele acompanhou a gente pra entrar pra fazer as coisas mais rápido eles agilizaram tudo pra que a gente conseguisse terminar de fazer toda a nossa entrada na Bolívia antes de fechar a doana e a gente não ter que correr o risco de dormir ali e a gente foi todas as vezes que a gente foi parado por policial conversou com policiais perguntando se era o lugar tranquilo pra dormir e tal muito, muito, muito bem recebido sabe então teve uma outra parada que teve uma blitz eles pararam a gente na blitz pra avisar que o pneu tava vazio na Bolívia sabe então assim a experiência que a gente teve não tem nada a ver a gente tem umas casinhas na Bolívia lá da polícia normalmente depois de pedágio que você precisa passar e apresentar documento e aí eu apresentei o documento e aí veio o policial mais de longe ele veio assim e eu pensei ixi será que e aí ele chegou assim ó acho que é bom que vocês darem uma olhada no pneu parece que tá bem vazio tem uma borracharia aqui na frente explicou onde é que era sabe então a nossa até hoje a nossa percepção com polícia a gente não teve problema algum senão essa situação do Peru que no fim como eu falei a gente tava errado a gente tava disposto a pagar a propina pra não ter a multa que seria muito mais cara e no fim ela acabou não fazendo nada nem dando a multa nem fazendo cobrando propina nada inclusive passou o rádio pra perguntar se tinha mais alguma blitz pra ver se a gente ia conseguir chegar na outra cidade sem problema ou não e acho que foi só isso né de agora assim foi foi só todos os outros lugares assim normalmente é raro a gente ser parado pela polícia normalmente a gente que para e vai falar com a polícia pra perguntar do lugar se é seguro se pode ficar naquele lugar ou não né que nem lá em em Tamarindo onde a gente ficou teoricamente a gente não poderia acampar lá então quando a gente chegou tinha uma viatura da polícia o que que eu fiz? fui perguntar pra polícia porque eu sei que depois quem vai mandar a gente embora se não pode ficar lá são eles né e daí pode criar uma situação então eu fui lá falei com os policiais perguntei um deles falou que não era muito seguro aí o outro falou não mas sim vocês vão ficar quanto tempo? não um dia dois dias não não mas então pode ficar não tem problema vocês vão ficar dentro do carro né não vai deixar você estar acionado não não é pra gente ficar não só tranquem o carro de noite porque fica bem escuro aqui mas tranquilo podem ficar então assim a gente sempre teve uma experiência ok sabe mas a gente sabe de outros viajantes que tiveram situações ruins a gente já teve uma situação ruim no Peru quando foi pra lá a primeira vez isso que a gente foi realmente estorquido lá foi o policial parou inventou uma infração que não tinha acontecido eu não tava acima do limite de velocidade então assim a gente sabe que acontece né mas a nossa experiência tem sido diferente e eu sempre coloco dois fatores como responsáveis pela nossa experiência ter sido diferente até agora o primeiro deles a gente tá sempre com a câmera no painel como a gente falou e o segundo deles que eu acho que é até mais importante que mais impactou a nossa viagem a nossa experiência de viagem até agora é gentileza educação sorriso no rosto e falar espanhol sabe isso muda muito pelo menos se esforçar em falar espanhol então que é resumindo aí eu falei várias coisas mas é que isso resume a comunicação a gente sempre cumprimenta as pessoas com respeito com educação sempre sorrindo bom dia boa tarde boa noite e sempre fala em espanhol a gente entende então não tem uma comunicação truncada ali porque não tá entendendo as palavras é que sim fronteira por exemplo normalmente os problemas numa fronteira são de comunicação a pessoa às vezes vai te perguntar informação tu não sabe explicar direito em espanhol isso aconteceu por exemplo quando a gente tava entrando em El Salvador a gente tinha conhecido uma família de alemães que tava viajando e aí a gente acabou se encontrando numa fronteira depois na próxima fronteira a gente se encontrou de novo e quando a gente fez a parte de aduana do carro eles chegaram logo atrás e começaram a fazer os trâmites e aí eles começaram a se bater muito com o cara o cara já não tava com muita vontade de fazer porque tava próximo do horário de almoço então meio que ele tava meio irritado pelo fato de ter que estar trabalhando muito próximo ali do horário do almoço e aí nessas horas a gente já precisa ir pisando em ovos né pra não piorar ainda mais a situação e e aí assim ó o carro eles compraram num carro americano que eles compraram na Costa Rica então o carro tava no nome deles com um documento americano mas o carro tava na Costa Rica e aí o cara começou a perguntar tá mas e como é que esse carro veio pra Costa Rica aí eles não entendiam então eu tive que aí eu pedi licença eu falei vocês querem ajuda e aí eu comecei a traduzir de inglês pra espanhol pra daí poder acertar a comunicação deles uma vez que resolveu isso o cara falou ah beleza então tá entendi tá bom e aí ele completou ali e pronto tudo certo entendeu então a Marielle falou aqui passamos por vários bloqueios e sempre também fomos bem tratados passamos de boa percebemos nos vídeos de vocês de outros casais que tem passado bem tranquilos pelas barreiras policiais viajando de moto até hoje né mas percebemos que vocês tem viajado de certa forma tranquilos de motorhome infelizmente ficam da mercê de pagar ou não uma polícia corrupta porém percebi que na Argentina Chile e Uruguai passamos sempre muito bem e ela complementou aqui falando que tentam falar a língua do país principalmente espanhol que faz toda a diferença percebemos muito isso é exatamente isso cara faz muita diferença a forma como você trata a pessoa geralmente é a forma como ela vai te tratar mesmo já aconteceu situação assim de a gente ser parado o policial só tipo assim documento aí a gente responde bom dia boa tarde tudo bem sabe sorrindo de boa pronto aí já quebra um pouco o gelo sabe eles se incomodam e muitos nem querem nem se esforçam pra entender a gente porém eu penso que é meio que a nossa obrigação falar a língua nativa né dá pra tentar a comunicação básica pelo menos cara assim ó eu acho que não é obrigação nenhuma da polícia falar inglês ou português entendeu eu acho que a obrigação na verdade é nossa a gente que tá no país deles sabe então se houver algum algum erro de comunicação alguma falha de comunicação ela é de responsabilidade nossa e não deles entendeu hoje em dia tem um monte de ferramenta né pode pegar um google tradutor se não tá conseguindo entender o que o cara tá falando pede né pede assim ó pode pode falar aqui perto do tradutor ou fala já no tradutor e fala assim ó eu não tô conseguindo entender será que a gente pode se comunicar por aqui entendeu e muitas vezes vai ser possível só que as vezes a gente na hora ali no calor ali não lembra dessas coisas né a Maria ele até complementou aqui que ela teve uma situação na fronteira do Chile que o casal que tava junto não conseguia se comunicar e ela foi falar com eles e a moça ficou bem agradecida é isso é isso é isso cara assim ó não foi essa não foi a única vez a gente vive se metendo na conversa com outros porque inúmeras vezes sabe por exemplo saindo da Costa Rica tinha um casal de canadenses que tava com carro eles tinham comprado um carro na Costa Rica mas era um carro da Costa Rica mesmo e aí eles estavam na aduana pra fazer a saída do carro mas tipo assim a saída do carro pra quem tem um carro da Costa Rica é num lugar pra quem tem um carro estrangeiro um veículo estrangeiro é em outro e aí eles estavam nesse outro lugar e aí o oficial falando pra eles que não era ali que não era ali que era em outro lugar e eles não entendiam nada aí eu também me meti e falei assim ó o que ele tá tentando falar pra vocês é que na verdade pra vocês darem saída como o carro de vocês é daqui tem que ser em tal lugar aí eles agradeceram e foram falar o Ricardo falou aqui que ele fez uma viagem de moto em 2018 mas as coisas mudaram muito é cíclico que as nossas informações são excelentes obrigada valeu que ele segue em setembro com previsão opa segue em sete com previsão de 2023 no Alasca só que agora de motorhome show de bola vossas informações pô que massa a gente deseja uma boa viagem deixa eu voltar agora para as perguntas vamos acelerar né porque senão a gente fica aqui sete e cinco já duas horas e meia de live Samuel parabéns parabéns para a qualidade dos vídeos virei seguidor nato de vocês e a minha esposa adoramos muito obrigada realmente a polícia doméstica é complicada vamos descobrir quando chegar lá a gente teve uma experiência quando a gente viajou para lá em 2015 também que foi uma boa experiência também e que sim mais uma vez erro nosso tipo assim a gente entrou numa rua a gente estava sem mapa entrou num país sem mapa sem internet e a gente estava tentando chegar num hotel em Mérida e impossível né não conhece a cidade aí tu para num lugar pergunta e o cara às vezes não sabe enfim entramos numa rua muito escura estava com a cara muito esquisita e era uma rua de mão única e aí eu fiquei com medo de continuar naquela rua virei a volta e saí na contramão tá coisa assim de uns uns 20 metros quando eu embiquei o carro na geral passou a viatura e aí a gente parou no sinal e a viatura já parou do nosso lado assim eu já vi que pronto né vai dar ruim aí eu parei num posto encostei o carro porque eu sabia que eles iam parar a gente e aí eles já encostaram a viatura do lado eu saí do carro eu fui conversar com eles e aí eles já vieram assim ó tu sabe o que tu fez né aí eu me fiz desentendido né pra tentar não ser tão complicado assim aí eu falei que eu era estrangeiro que eu não entendia muito bem que eu tava procurando lugar tava sem mapa já tava ficando tarde que realmente era o que tava acontecendo mas eu sabia que tinha feito coisa errada né e aí no fim o policial ele falou assim ó não faz mais isso né porque o que tu fez é errado mas beleza segue a gente que a gente vai levar vocês até o hotel a gente sabe onde é que fica e aí eles levaram a gente até o hotel é isso tem muito também assim a gente sempre chega de forma muito humilde sabe se eu fiz uma coisa errada a gente não tenta argumentar a gente não tenta tipo ficar dizendo não não foi assim e tal a gente pede desculpa ai desculpa eu realmente não sabia ou é desculpa a gente achou que dava pra fazer como ele não é do seguro a gente ia fazer nesse outro lugar não conseguiu fazer aqui e tal tenta explicar mas não fica argumentando batendo pé sabe nada disso é e no fim foi de boa geralmente ajuda a Mari aqui ó como vocês lidam com as críticas pesadas no canal e no insta cara tem crítica tem eu eu sou bem você bem eu não posso falar essa palavra né porque é family friendly eu não sei que palavra você fala mas eu sou bem assim é dane-se entendeu é eu sou muito mais preocupado com a minha é assim se eu tô atingindo as minhas expectativas e as expectativas da Fábio tipo assim eu me preocupo muito com o que a Fábio acha sobre por exemplo as edições eu me preocupo muito o que ela tá achando se ela tá gostando se ela acha que precisa fazer alguma coisa diferente e também com as minhas expectativas se eu acho que tá ficando bom agora uma vez que eu fiz algo que eu acho que tá bom cara pra mim sinceramente eu acho muito legal quando eu vejo os comentários de vocês assim falando que gostam da edição que curtem os vídeos isso eu realmente acho muito bacana mas se vem alguém que vem com uma crítica vazia sabe sem fundamento qualquer seja pela minha estética ou pelo vídeo em si cara pra mim não faz diferença alguma agora a Fábio já sente um pouco mais é que assim ó quais críticas a sua estética que fizeram não fazem é que é difícil exatamente não fazem mas eu já recebi muito comentário inclusive teve uma pessoa que eu bloqueei do canal é porque a pessoa começou a entrar nos vídeos e falar assim é tá virada num botijão nossa como é que você deixou ela ficar desse jeito e falando assim coisas absurdas da minha estética outra outra coisa que aconteceu é uma uma pessoa na comunidade ali num post fez um textão falando que ela não podia assistir os vídeos os nossos vídeos que ela sentia vergonha quando ela assistia com o filho e o marido porque eu me expunha demais que eu não precisava mostrar o corpo e várias teceram um comentário gigante falando sobre isso que é que ela ficava desconfortável e não sei o que e aí me comparou com uma outra pessoa com uma amiga minha inclusive que pra mim também foi absurdo assim né fazer a comparação porque aquela mulher sabe se resguardar porque tem coisas que só o seu marido pode ver e não sei o que fez todo um textão assim e o que acontece o nosso conteúdo se vocês já tiveram essa impressão comentem por favor mas a gente em vídeo de praia aqui no canal acho que tem dois ou três e eu tento sempre ser bem a gente não mostra nada sabe se eu vejo que tá com muita coisa às vezes até a Fábio eu vejo assim acho que aqui tá muito a gente sei lá põe outra imagem de cobertura ou qualquer outra coisa assim sabe pra não ficar muito pra não vulgarizar a imagem realmente porque eu não quero me expor nunca foi esse o meu objetivo eu não tenho esse perfil respeito quem tem tem pessoas que tem isso mas eu não sou assim mas é o que é engraçado é que assim não tem quase nada fui pesquisar pra ver se tinha se em algum momento tinha usado uma roupa que era muito decotada alguma coisa assim também não tem e o nosso conteúdo ele é family friendly o nosso conteúdo não tem nada que não possa ser recomendado pra todas as idades então o próprio youtube né ele faz um filtro e toda vez que tem alguma coisa ali que não pode ser pra menores de 18 menores de 13 ele tem algumas categorias ele filtra e ele não entrega esse conteúdo a gente nunca teve problema porque a gente não fala palavrão a gente não tem nudez a gente não tem violência não tem nada no nosso canal então me incomodou porque a forma como ela colocou foi extremamente machista o comentário dela eu não sou feminista militante isso né quem acompanha quem sabe que eu não fico falando sobre isso mas a forma como ela colocou as palavras como ela colocou foi de uma forma assim tão é é machista mesmo assim sabe que aquilo ali me incomodou não que me incomodou porque eu me senti desconfortável que eu achei que eu pudesse ter exposto alguma coisa nada disso mas de pensar como que a pessoa consegue ter a coragem de vir falar isso sabe e aí eu perguntei pra ela eu disse então por favor o nosso conteúdo é family friendly e tal então por favor se tem algum em algum vídeo que você viu algo que foi que foi expulsão demais passa pra gente onde é que foi me fala eu quero ver o que que ela fez ela apagou o comentário sabe então assim é muito complicado sabe e esses comentários sobre estética eu inclusive falei fiz um post no instagram falando sobre isso eu sou muito julgada nos dois sentidos tanto que teve uma fase que eu engordei bastante e tenho uma questão emocional envolvida por isso que eu quero mais espaço pra poder falar sobre isso e outra coisa é que eu sou muito julgada inclusive essa semana teve uma pessoa que falou assim nossa os vídeos de vocês são muito bons pena que a Fábio é patricinha aí assim tem uma coisa que a gente é como é que aquele cara falou Patricinha e Mauricinha que ele fala o Mauricinha é mas assim a gente trabalha pra sustentar a gente não é sustentado por ninguém a gente não é fresco com as coisas sabe então assim eu sou patricinha porque eu gosto de me arrumar e isso é ruim mas quantas viajantes que a gente conhece que recebem muitas críticas por não se arrumarem entendeu a Vanessa do VMA falou sobre isso uma vez que as pessoas ficam falando de ela não se arrumar ou quando ela raspou o cabelo e tal então assim nem um lado nem outro é lado entendeu é isso bem complicado isso me incomoda muito mais porque eu sei que tem pessoas que sofrem quando recebem esse tipo de comentário eu sou muito autoconfiante nesse sentido assim óbvio que tem coisas que me incomodam mas eu não vou me esconder até eu ter o corpo que eu acho que é o corpo ideal porque isso não faz o menor sentido sabe eu deixar de viver eu deixar de de aproveitar os momentos um momento de praia alguma coisa assim porque eu tô incomodada com alguma coisa no meu corpo não faz sentido sabe eu vou viver o meu melhor o meu melhor momento independente de como eu esteja esteticamente eu vou me cuidar da melhor forma possível pra que eu me sinta bem e não pelos outros mas eu sei que tem pessoas que quando recebem esse tipo de crítica se incomodam muito e machucam e não tem força o suficiente pra ignorar então eu quero combater essas pessoas que estão falando por vir fazer uma crítica gratuita que não tem nada a ver a Mari que mesmo falou as pessoas devem sentir prazer em atacar o outro de forma gratuita é tem gente que acho que cara sei lá não sei eu acho que falta muitas vezes sentido na vida das pessoas sabe e aí elas tentam atacar as pessoas que encontraram algum sentido entendeu às vezes é uma forma de a pessoa não se sentir tão mal sabe mas enfim eu me revolto com os comentários essa é a minha questão eu me revolto com as pessoas estarem se posicionando dessa forma mas assim o que a gente faz é que quando são comentários assim coisas gratuitas e pesadas a gente simplesmente bloqueia a pessoa ou que nem ontem a gente estava na live lá do Instagram e aí teve um cara lá bem idiota que falou é ah essa live aqui tá um lixo falou alguma coisa assim essa live tá uma bosta é então eu falei então tá bom aí a Fábio falou ah beleza tá ruim pra ti cara então sai da live e aí eu fui ver ele não tinha saído tava lá ainda cara você tá ruim porque você tá acompanhando se você não gosta do que eu tô fazendo você não precisa acompanhar você não é obrigado tem tantos canais legais se você me disser assim ah eu não gosto dos vídeos de vocês porque vocês são né tipo Patricinho e Mauricinho ah porque vocês mostram muito restaurante o que você quer ver se você quer ver trilha me fala eu vou te indicar vários canais que a gente gosta que a gente acompanha que fala só sobre trilha ah não eu gosto mais de ver cidade grande eu posso te indicar canais que fazem vídeo de cidade grande você não precisa assistir o nosso conteúdo só pra vir criticar entendeu então é isso é mas eu me incomodo de as pessoas virem distribuir ódio gratuito na internet isso é uma coisa que realmente me incomoda eu acho muito engraçado porque não faz nem sentido né é às vezes no mesmo vídeo tem um vídeo tem um comentário falando isso tinha um tempo atrás assim uma pessoa me elogiando e outra pessoa falando do meu corpo falando mal do meu corpo no mesmo vídeo tinha uma pessoa falando que a minha voz era irritante e outra pessoa falando assim ai eu gosto tanto de te escutar é tem voz de radialista é melhor que apresentador de TV eu posso ficar horas ouvindo tua voz tipo no mesmo vídeo uma pessoa dizendo que não suportava minha voz e a outra dizendo que amava então não adianta a gente não vai agradar todo mundo a gente não vai mas quando vem com ódio gratuito a gente bloqueia é aquela coisa tipo minha casa minhas regras o canal é a nossa casa né e não é porque a gente tá compartilhando conteúdo ali que a gente precisa aceitar qualquer coisa e assim a gente tá é que nem a Fábio falou a gente tá entregando um conteúdo né que tem valor pelo fato de a gente trazer informação né por ser entretenimento de certa forma e tá entregando de forma gratuita ninguém precisa pagar nada pra ver então a gente também não precisa estar ouvindo umas coisas bestas à toa então a gente bloqueia e deu o Lucas falou que se você falasse ia tomar ban na própria live pois é poucos casos um mundo bem tranquilo as pessoas são ruins mesmo vocês são incríveis principalmente a Fábio é maravilhosa tá tá certo concordo aí você disse que não assim ó mas assim as pessoas no geral na verdade a gente percebe que as pessoas são muito boas sabe a grande maioria das pessoas quer ajudar quer dar força sabe quer dar um que nem a grande maioria de vocês aqui que mandam uma mensagem legal sabe eu sei que a gente não tem conseguindo responder muitos comentários no YouTube porque é muita coisa né mas a gente lê os comentários e a gente sabe e isso realmente é muito legal sabe ajuda muito a gente mas é que tem pessoas sempre vai ter pessoas que são pessoas infelizes entendeu a crítica que fazem de vocês trata-se de inveja que não podem viajar da forma como vocês optaram então fica susto se vocês são réis Fábio é nadadora é pra quem não assistiu o último vídeo não assistiu nada doido não comenta aqui em casa a forma de vocês colocarem respeitando todas as ideias continuem brigadas acho que o conteúdo de vocês é muito tranquilo nós identificamos muito com a história de vocês desde a história inicial até hoje a forma como transmitem as infos sinceramente vocês são incríveis muito obrigada valeu obrigado faz os vídeos de burka pra agradar eu acho que é isso que ela espera porque né é eu não vou me aprofundar nesse debate porque eu vai ter um vídeo lá no meu canal só sobre isso mas por aí as pessoas patricinho e mauricinho isso que eu eu não lembro o nome dele o léo foi chamado de mauricinho que faz os móveis e monta a rede elétrica no próprio carro então cara então mas eu falei é o por favor me chame de rodrigo ilbert léo ilbert para os chegados para os chegados as pessoas amam e odeiam pelo mesmo motivo se incomodam porque não tem coragem de fazer o mesmo simples assim isso é uma coisa que a gente percebeu muito assim tem o aquele que a gente não sabe se é fã ou hater vocês já escutaram essa expressão é fã ou hater porque a pessoa tem tem pessoas que são assim né tem alguns a gente tem alguns seguidores que são seguidores fiéis que elogiam algumas coisas estão em todos os vídeos que dão patada em outras mas que vivem dando patada é uma coisa só que assim não é não é uma patada absurda tipo de coisas é de ser sem noção assim sabe mas esses a gente não se incomoda porque a gente sabe que tipo assim às vezes é o jeito da pessoa se expressar às vezes é sei lá é um Sheldon da vida assim é The Big Bang Theory pra quem não entendeu a referência e esse negócio assim de a pessoa não fazer a gente às vezes recebe assim comentário falando ah porque vocês tinham que mostrar mais tal coisa às vezes a gente fala olha então cara vai lá faz e faz o teu canal e mostra ah porque vocês tinham que estar mostrando isso a gente recebe tinha que estar mostrando mais natureza e trilhas vai lá faz um canal e mostra a natureza que você está conhecendo e as trilhas que você está fazendo o nosso perfil não é fazer principalmente trilha sabe nunca foi então e se você acha que é isso que tem que mostrar vai lá e faz mas a maioria das pessoas não tem coragem de fazer e aí é bem isso acaba criticando porque às vezes queria fazer e não se sente confortável ou acha melhor não fazer pra poder ficar julgando os outros e isso acontece infelizmente mas é mas o melhor que vocês gravam naturalmente isso que importa com certeza as pessoas que estão do seu lado não pensam nisso vocês são perfeitos muito obrigada a gente não é perfeito mas a gente aceita o elogio mas agradecemos você é linda é estilosa adoro as combinações de cores que você usa adoro continuem sem medo tenho saudade disso no colégio o tempo todo sentimos faltas quando não tem vídeo de vocês vai mês que vem a gente volta com os vídeos duas vezes por semana em abril três vezes por semana no canal um dos primeiros sinais que o conteúdo é bom é o aparecimento de haters que tem inveja melhor forma de caralho é como elogio e bloco é tipo isso dá pisca que eu tô precisando molhar a garganta então Alisson pior que o meu chá acabou não, tem pouquinho é que eu falo demais é isso sempre acontece isso nas lives é sinal de que tá na hora de acabar comentário coisa de gente incompetente fracassada eu gravei um vídeo pra galera do apoia-se e aí o pavão na hora que eu tava gravando deu um berro alto que eu tava pertinho dele e aí teve uma pessoa no grupo que falou que tava ouvindo alto porque eu gravei meio baixo e aí aquele pavão deu um berro assim no meio aqui eu já li estão lindos adoramos vocês eu e meu noivo somos da área de TI estamos trabalhando nos organizando para realizar o sonho que era na estrada boa sorte pra vocês pessoal boa sorte se as pessoas se escondem atrás de uma tela é isso acontece gente assim a gente é é que eu sei que deve deve dar curiosidade de saber como é que a gente lida com isso mas eu vou fazer um compilado de comentários de haters aí a gente faz uma live especial só pra debater os comentários o que vocês acham da ideia quero ver vocês no Alasca te acho estiloso me inspire em você Rodrigo Lelbert obrigado Rodrigo Lelbert boa as paredes brancas ainda são brancas ou sujam muito o que vocês mudariam eu não mudaria a cor é suja mas assim dá pra limpar e quando chega no ponto que não dá pra limpar a gente pode pintar a melhor coisa que a gente fez foi deixar o acabamento de pintura normal e não é não ser como é que fala tipo laqueado laqueado ou invernizado essas coisas assim porque aí a gente limpa passa uma demão de tinta e parece tudo novo e é super rápido porque é um lugar pequeno é pequeno em um dia a gente pinta dá uma demão de tinta na vanturba é o tempo de fazer uma faxina tirar tudo do carro passar uma demão de tinta no outro dia já está 100% parece que está novinho deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que faltou responder os comentários porque né a gente fica falando demais um superchat do Wesley vocês assistiram antes de viajar em outros canais do youtube se sim fala dois putz dois aí você vai comprometer assim a gente assistia sim e a gente via canais brasileiros e canais de fora travel and share foi um assim foi um dos primeiros né a gente assistia travel and share antes da gente decidir ser nômade assim foi na época que a gente estava na transição de vida isso é um outro canal a gente assistia também muito nessa época aí é a Dani Noce na época que eles estavam fazendo conteúdo de viagem também então a gente via muito e se inspirava muito neles assim também né e claro que assim depois deles veio toda essa galera que inclusive a gente hoje é amigo de vários né se dá só dois a gente vai se comprometer com os outros entendeu mas tem vários que já participaram aqui do nosso canal ou a gente já teve então assim toda essa galera a gente acompanhou né mas eu acho que o travel and share e a Dani Noce e o Paulo ali acho que foram os primeiros assim que impactaram mais na nossa decisão de criar conteúdo e como fazer lá atrás quando a gente estava começando a mudança da nossa vida pra ser nômade então não nessa fase do motor é eu nem sei os vídeos deles estão acessíveis ainda da Dani e do Paulo cara se vocês se vocês não conhecem eles ou às vezes conhece o Paulo Cuenca por exemplo pela parte do Instagram mas não sabia que criava por exemplo conteúdo de viagem os conteúdos de viagem deles são incríveis assim incríveis tá precisando pintar meu apartamento quanto vocês cobram ah mas é um dia porque é pequenininho né é mas olha pagando bem quem sabe é pagando uma passagem pro Brasil quem sabe passagem tão cara tem que pagar passagem pra poder pintar é também é uma do Nil Paula eles são demais esse final de semana estarei indo comprar viram uma torna pra comprar boa sorte Carlos não tá muito fácil então ficaremos na torcida na torcida aqui para que dê certo comecei a assistir esse tipo de canal fui e partiu Alasca meu Deus e agora vocês partiu Alasca faz tempo partiu Alasca também é dessa época onde a gente tava se planejando pra fazer a viagem e o projeto deles era semelhante ao nosso né foi acho que um dos primeiros junto com o Travel and Share com o Terra Dentro que fizeram esse planejamento aí de cruzar toda a Panamericana e realmente tipo é eles tiveram vários problemas acabaram não fazendo o trajeto todo mas foi um canal que marcou né todo mundo que fala sobre isso lembra deles a gente assistiu alguns vídeos lá atrás também é que deles que a gente tava vendo né esses dias atrás não da fronteira aqui do México quem que é não do Van Contudo quando a gente resolveu viajar de motorhome daí a gente começou a assistir vários assim e um dos poucos que tem todas as fronteiras é o Van Contudo acho que o Van Contudo e o PMA que são os únicos que fizeram vídeos de todas as fronteiras o Enjoy também fez vídeo das fronteiras mas não mostrando a fronteira eles só explicavam depois como é que foi a gente vai fazer de todas as fronteiras e bem explicadinho qual o melhor que é na opinião de vocês da Colômbia ou da Costa Rica acho que Colômbia entre esses dois da Colômbia se bem que da Costa Rica acho que era melhor o de que a gente comprava no mercado talvez assim o que a gente comprava no mercado na Costa Rica era melhor pelo preço mas pra tomar café nos lugares na Colômbia é melhor porque na Colômbia tu vai numa bodeguinha assim pede um café e um café gostosinho o Clebson chegou a gente acabou de falar de você acabamos de falar de você é ele que chama ficou marcado não sabia da live hoje toda primeira sexta-feira do mês a gente tá isso toda primeira a gente já fixou a data e horário porque daí a gente a não ser quando o YouTube fecha o nosso aplicativo tá eu vou correr agora pra ver se tem mais perguntas pra gente logo terminar porque já estamos aqui a duas horas e meia mais? é quase três já? tá três horas meu Deus três horas na verdade eu quero ver se tem alguma pergunta aqui pra não deixar que a gente é bora fazer vigília acho que não vamos lá ver se tem alguma pergunta aqui pra não opa vou pro México a gente não vai levar as paredes beleza fazer um podcast já que eu gosto de falar não seria muito complicado porque a maioria das pessoas que a gente encontra hoje pelo caminho são gringos então pra gente traduzir tudo é bem complicado a gente já legendar os nossos vídeos já é uma coisa que demora bastante pra eu fazer tanto que os vídeos que são por exemplo vídeos de fronteira vídeos que tem os passeios que aí tem um guia por exemplo são muito complicados pela tradução porque a gente legenda tudo pra português né eu e meu esposo moramos aqui no Panamá e simplesmente amamos os vídeos de vocês super bem editados imagens lindas é uma pena que não dá pra gente se ver pessoalmente sucesso muito obrigada valeu o mundo se acaba e o Léo permanece com esse sorriso no rosto valeu você que pensa eu vou filmar a próxima vez que a gente tiver algum perrengue eu vou filmar a cara dele pra vocês entrando no tema criar conteúdo conta como foi gravar o primeiro vídeo e se ainda rola vergonha de gravar em público o primeiro vídeo foi terrível de gravar eu nem lembro qual foi o primeiro o primeiro foi contando não o primeiro foi de boa o primeiro foi de boa não assim ó é a gente gravou na Tailândia né que a gente nunca postou lembra sim a gente tem um vídeo que a gente nunca postou que a gente gravou na Tailândia que a gente nunca editou que a gente gravou na Tailândia que seria o começo do nosso canal relacionado à volta ao mundo quando a gente estava nessa etapa ainda a gente gravou dois vídeos lá nunca editou e nunca publicou aqueles estão meio vergonha alheia é e eu privei os dois vídeos que eu tinha no meu canal que eu gravei em 2016 gravei e editei então essa parte é vergonha alheia mas a partir do momento que a gente começou a criar esse canal aqui eu vejo uma grande diferença de evolução no conteúdo mas a gente nunca teve vergonha da câmera isso não é vergonha não é que eu acho que é complicado é assim falar com a câmera é muito diferente do que falar com uma pessoa e às vezes pra gente se é muito mais por exemplo é muito mais fácil eu falar numa live eu não sei porquê tá mas é muito mais fácil eu falar aqui do que gravar o conteúdo em si porque às vezes assim banana na hora de falar tem que gravar várias vezes enfim mas a vergonha de gravar na frente das pessoas eu acho que por exemplo é muito melhor quando a gente grava num lugar onde a galera não entende né isso já ajuda é porque a gente tá falando português e mesmo em espanhol mesmo a galera falando espanhol aqui se a gente fala português às vezes é complicado a galera entender quando a gente tá falando rápido então assim a vergonha às vezes vem porque tu tá falando uma coisa que assim ah aquele lugar não é tão legal então tu fica meio envergonhado de falar aquilo na frente das pessoas né mas no nosso caso às vezes a gente tá falando assim ah esse lugar aqui não é muito bom mas a galera não entende aí a gente fica meio assim tipo sabe tá tudo certo e essa vergonha a gente vai perdendo conforme vai gravando né e a questão é a questão de você acostumar com a câmera acostumar pra onde olhar isso é uma coisa que mais me incomoda principalmente em quem tá começando que a pessoa não olha pra câmera ela olha pra tela onde ela tá se refletindo eu às vezes faço isso então hoje eu prefiro gravar com a câmera virada eu não ver o que tá acontecendo na tela deixar tudo organizado tudo certinho mas eu não ficar me vendo porque eu preciso olhar pra câmera pra dar a sensação de que eu tô falando com a pessoa que tá do outro lado essas coisinhas assim a gente vai acostumando cada vez mais e não sei eu acho que é muito pra mim sempre foi muito natural assim eu sou meio meio blogueira faladeira eu já sou meio blogueira sempre fui é eu se pegar as minhas minhas fitas de quando eu era criança assim eu já sempre fui meio exibida tanto que se pegar na verdade desde o início principalmente no começo né tinha uma desenvoltura muito melhor do que eu hoje em dia é melhor ainda mas tipo assim eu melhorei acho que bastante mas é questão de costume é porque quando a gente não tá acostumado a falar com a câmera é esquisito sabe eu não sei explicar mas é esquisito quando a gente fala com a câmera e aí tu vai se acostumando o Helder falou aqui aqui vocês falam um pouco de improviso vocês falam de improviso é um pouco desafiador ler e soar natural na verdade é que a gente não lê não a gente não lê a gente tentou fazer gravação com teleprompter e não funcionou muito bem pra gente não funcionou muito bem mas a gente tem o roteiro e a gente decora as falas e grava por etapas quando são por exemplo as informações mais é tipo históricas históricas as coisas assim mas quando eu gravo por exemplo os vídeos ali sobre monetização essa parte também eu tenho o roteiro é porque a gente não lê a gente interpreta o texto que tá ali no papel e transmite pra câmera mas é questão de costume é só questão de costume mesmo e a melhor forma de fazer é gravando tentando nem que seja tipo assim começar a gravar story responder mensagem do whatsapp ao invés de gravar só um áudio gravar um vídeo sabe pra família pras pessoas conhecidas mesmo é ir acostumando e eu não tenho vergonha de gravar em público não tipo eu tô fazendo meu trabalho sabe uma pessoa que qualquer pessoa que tá trabalhando ela não vai ter vergonha de exercer o seu trabalho né no ambiente em que ela precisa estar para trabalhar então na minha cabeça eu coloco isso sabe ninguém ali tá pagando minhas contas então os vídeos da Islândia do Paulo e da Dani são uma obra prima realmente os vídeos da Islândia deles são lindos né os da Rússia também nossa temporada deles da Rússia não foi muito legal o Clebson perguntou o que a gente falou é que a gente tava falando sobre julgamentos na internet e a gente tava tentando lembrar o nome que você tinha falado aí a gente deu risada sabe dica do primeiro vídeo do canal imagino mas não sei como começar Marielle quanto mais você pensar mais difícil vai ser você começar é que assim depende do que sobre o que você vai falar sabe começa por aí né é mas por exemplo é o primeiro vídeo conta tua história entendeu contextualiza as coisas de onde é que tu vem pra onde é que tu tá indo sabe que daí é uma forma de as pessoas que vão começar a consumir teu conteúdo saberem qual que vai ser a pegada sabe o que vai acontecer o que vai acontecer entendeu então acho que isso já é um começo é isso se você precisar contextualizar por exemplo se você for gravar vídeo de receita por exemplo vou fazer um canal de culinária então vai ser receitas você não precisa fazer um vídeo contextualizando olha eu sou a Marielle eu trabalho há 10 anos como cozinheira e eu achei que era o momento de eu começar a compartilhar aqui no youtube e fazer um vídeo de história não precisa você pode reduzir isso daí em uma frase em um parágrafo só pra introduzir o teu vídeo e dizer e hoje eu vou ensinar pra vocês a receita de tal coisa hoje eu vou ensinar o bolo de chocolate perfeito que todo mundo vai acertar e vai fazer a tua receita por quê? porque é um conteúdo buscável e aí as pessoas vão escrever lá bolo de chocolate é... perfeito perfeito bolo de chocolate receita do bolo de chocolate ela vai achar o teu vídeo entendeu então depende muito mas a gente fez um vídeo contextualizando porque a gente tava entrando na onda tava bem no comecinho da onda do van life da construção artesanal de motorhome então a gente fez um vídeo falando compramos uma van por que que a gente comprou o que que a gente vai fazer como é que foi a compra quanto a gente pagou qual vai ser o processo sabe pra iniciar o canal no meu canal no meu canal é um vídeo de contextualização como o Leo falou pra dizer o que que vem no canal como é que vai acontecer o que que eu vou trazer ali porque vai ser mais sobre lifestyle né é sobre lifestyle não é um conteúdo tão buscável eu preciso contextualizar porque eu tenho um estilo de vida diferente e que gera curiosidade nas pessoas e se a pessoa cai de paraquedas aqui e eu falando sobre o meu guarda-roupa a pessoa não vai entender porque ela não entende que eu moro dentro de um motorhome que é tudo tem espaço reduzido e tal depende né muito complexo mas assim se você não sabe o que fazer do primeiro vídeo grava o segundo grava o terceiro grava o quarto e aí você decide se precisa de um vídeo de introdução ou não ou se você já começa a colocar o conteúdo no canal é melhor que você ficar esperando até ter a ideia do vídeo que vai começar um abraço para a Vila Velha tá bom falar com vocês dividir as curiosidades qual é a melhor forma de levar dinheiro para a Argentina Western Union para o resto do mundo qualquer cartão que tenha uma conta global isso o AISE é a melhor taxa hoje o Nômade é o segundo melhor temos links para os dois inclusive onde você ganha descontos se a gente ganha uma comissão então bom para os dois lados e eu acho que esses dois são os melhores assim porque a não ser que você tenha um endereço e um passaporte europeu e você possa ter um cartão do N26 Europa que aí as taxas dele são as melhores mas assim o AISE é super rápido dos acessíveis os melhores são AISE e Nômade recebe o cartão de débito pode usar em qualquer lugar simples cara assim meu pai e minha mãe estão usando entendeu que são pessoas um pouco mais velhas assim não são idosos mas são pessoas que tem um pouco de dificuldade de mexer com tecnologia e estão conseguindo usar sabe e ajuda muito muito mesmo para viagem de férias assim é uma mão na roda então Premiere legenda automaticamente Premiere vou descobrir isso aí saudade dos erros no final dos vídeos é que agora já quase não tem erro e as vezes quando tem a gente deixa no meio do vídeo é que assim antes os erros eram engraçados agora a maioria dos erros não são tão engraçados aí não vale deixar esse da Tailândia tem que sair quem sabe o Lucas acho que deu a ideia de a gente fazer um react assistindo o vídeo no nosso encontro no Apoia-se quem sabe a gente faz um react desse vídeo no Apoia-se pode ser tudo é costume é isso aí um abraço para Ana Belido super fã obrigado faltou o pisco que soltou a língua do Léo sou jornalista e radialista mas cê cerimônio então vou me divertir é isso aí nunca tinha pensado é trabalho é isso sonho em conhecer diversos países que passaram divirtam sim gravar vídeo é fácil mas produzir conteúdo com a qualidade que vocês dá um trabalho que muita gente nem imagina sim dá bastante trabalho porque a gente tem pré-produção a captação do conteúdo e toda a pós-produção a gente precisa preparar o conteúdo que a gente vai fazer então a gente precisa fazer pesquisa antes tudo certinho a gente capta o conteúdo e depois ele vai para a edição depois ele vai para a revisão faz legendagem depois a gente coloca ele na plataforma e tem várias coisas que precisam acontecer ali dentro também SEO então tem várias etapas e é mais ou menos assim uns 3 dias por vídeo para o vídeo estar 100% a gente divide esse trabalho mas a maior parte do trabalho fica com o Léo que é o trabalho de edição e que é o que acaba tomando mais tempo e que também é o que a gente mais tem dificuldade em pensar em desapegar porque é onde está a qualidade onde está a preciosidade do nosso trabalho é complexo mas vale a pena complexo boa noite gente querido um abraço Jerusalém Wilson Dela Torre de Curitiba um abraço para vocês o Alexandre falou que ele está indo de moto para o Alasca em abril toma pico a galera cruzando de moto a Neiva falou que todo conteúdo eles sentem a emoção verdadeira muito obrigada que legal a gente não sabe nem onde está esse conteúdo tem que saber onde estão essas gravações eu vi esses dias eu não sei se não estão nos HD que estão no Brasil está aqui? não acho que está aqui eu acho que tem alguma coisa dá para tocar a viagem com o dinheiro do YouTube hoje? não Mari nem de longe e se você quer saber quanto a gente ganha no YouTube tem um vídeo aqui no canal gravado em outubro onde eu mostro todo o nosso analytics do ano eu fiz quando a gente completou um ano monetizando e ano passado completou dois anos então eu gravei de novo tudo que a gente já ganhou no YouTube está mostrado lá para vocês eu abro a tela mostro em detalhes como é que foi tudo certinho é isso vamos terminar esta live porque já estamos com 3 horas e 15 minutos 3 horas e 15 minutos os nossos amigos já estão mandando mensagem estão esperando a gente então é isso meu povo feito galera obrigado por ter acompanhado a gente até aqui lembre-se toda primeira sexta-feira do mês tem live então se preparem porque toda sexta-feira a gente vai estar aqui próximo domingo tem vídeo e como o Fábio falou no próximo mês esse mês ainda a gente continua com um vídeo só esse mês nós vamos tirar férias de um jeito que há muitos anos a gente não faz na verdade não vai ser férias férias a gente vai continuar fazendo toda a parte a gente vai gravar gravação de conteúdo mas a gente vai adiantar a edição dos vídeos para não ter que ficar cuidando de edição postar vídeo no YouTube enfim a gente só vai fazer captação de imagem durante o período que a gente tiver com a família do Léo e todas as outras partes a gente vai deixar um pouco de lado isso então é isso galera muito obrigado não se esqueçam sempre curtam os vídeos compartilhem se inscrevam no canal não sei se todo mundo que está na live é inscrito ou não então confere se você é inscrito no canal convida alguém para se inscrever no nosso canal manda uma mensagem para alguém esse casal aqui é massa é legal faz umas lives bonitas uns vídeos legais isso aí galera o Clébson falou toda sexta não é toda sexta é toda primeira sexta-feira do mês então a próxima live a gente vai se encontrar aqui no dia 3 de março próxima live dia 3 de março beleza galera boa noite tchau bom descanso para todos até a próxima tchau vou embora e eu vou fazer a nossa manobra aqui para desligar para desligar a live vamos aprender a configurar o OBS com o iPhone para poder tchau 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 Obrigado.